Bom dia a todos. Quero começar agradecendo a presença de todos vocês. Cumprimentar a professora Glória, que está aqui representando o centro, vice-diretora do nosso centro. Agradecer sua presença, professora. Agradecer de antemão as professoras palestrantes, que eu já vou chamar os nossos alunos, os alunos da graduação, que eu fico muito honrada com a presença de vocês. A aproximação da pós-graduação em psicologia. Com a graduação é um desejo antigo, e nós vimos nos esforçando para conseguir essa aproximação. Hoje, em especial, trata-se de um evento que a graduação precisa prestigiar, tendo em vista que são docentes da graduação, que vão coordenar, nutrir nossas reflexões com as apresentações que vão fazer aqui. Então, esse evento é uma mesa, uma mesa comemorativa dos 45 anos do programa de pós-graduação em psicologia. Os eventos comemorativos planejados para esse ano envolvem a participação de ex-professores do programa, de ex-alunos do programa. E, depois da aula inaugural, em que nós buscamos resgatar a história do programa, que aconteceu em fevereiro, nós escolhemos esta para ser a nossa primeira atividade comemorativa, por considerar que nós devemos reconhecer, prestigiar e valorizar os professores desta casa. Os professores da graduação, que são nossos parceiros, que formam alunos que vêm fazer pós-graduação, que se encantam muitas vezes com a pesquisa, e escolhem a vida acadêmica para formar novos profissionais e produzir conhecimento. Então, eu agradeço imensamente às professoras que aceitaram o nosso convite, e aos que estão aqui presentes. E aos que estão aqui presentes, eu peço que divulguem este evento para quem não veio, porque, sem dúvida, é uma perda para quem não veio apreciar. Eu vou chamar... Eu vou, então, chamar as nossas palestrantes de hoje. A mesa tem o tema A contribuição da pós-graduação na formação de psicólogos. As palestrantes. Professora doutora Cristiane Moretti Marangoni-Valli, que é diretor e docente da Faculdade de Psicologia. A professora doutora Diana Tozzelo Laloni, que é docente da Faculdade de Psicologia. A professora doutora Diana Tozzelo Laloni, e a professora doutora Luciana Gurgel Guida Siqueira, que também é docente da Faculdade de Psicologia. Quem começa falando é a professora Diana. Nós temos um tempo de mais ou menos 30 minutos, professora, para a sua apresentação. E depois, seguida da professora Luciana, e, por fim, a professora Cristiane. Eu acho que eu prefiro a aqui. Oi, bom dia a todos. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos a organização dos eventos, a comemoração dos 45 anos, e meus cumprimentos à pós-graduação por esses 45 anos tão produtivos, e que nos fez a todos um bem muito grande. Bom, quando eu recebi o convite da pós-graduação para participar dessa mesa redonda e deste evento, imediatamente eu pensei, uai, por que eu estou sendo convidada? Provavelmente é por causa dos 45 anos, dos quais eu conheço desde o primeiro dia que ele existe, porque eu estou na universidade há mais de 45 anos. Então, provavelmente, era essa a minha missão. Eu nem perguntei para ninguém, porque eu entendi o recado claramente, e resolvi que eu só poderia falar da história, desse tempo todo, da história, e de como que, nesses 45 anos de história, se entrelaça a graduação com a pós-graduação. Eu sou da graduação, represento a graduação, conheço muito profundamente a graduação, mas eu entrelacei com a pós-graduação em vários momentos, até pela minha história pessoal, pela minha história dentro da universidade. Então, eu tenho alguns elementos que eu acho que são importantes, e fiz, estou tentando trazer para vocês uma análise dessa história, apresentando alguns dados que eu acho que vão subsidiar uma pequena discussão que a gente pode fazer. Então, vamos lá, deixa eu pedir para começar aí. Eu fiz uma apresentação em slides, primeiro, porque é mais fácil para mim, porque eu sigo. E, segundo, porque eu não queria ficar falando e ter só um texto para ler. Pode ser? Bom, nós vamos fazer uma viagem no tempo, e por isso que nós estamos, então, do prédio central ao campus. que nós temos uma história que transita nesses anos todos de um lugar para outro, fisicamente, de concepções, de universidade e de curso, e de pessoas. Bom, o que acontece nessa primeira década? Então, nós vamos de 10 em 10. O que acontece nessa primeira década? Na primeira década, nós temos, em 62, a lei que institui o curso, dispõe sobre os cursos de formação em psicologia. 62. A PUC começa a oferecer o curso de graduação em psicologia em 64. Ah, 64 aprova no consumo, na época, consumo, e passa a funcionar em 65 com a primeira turma. Essa primeira turma, na época, nós não se chamávamos PUC, nós éramos UCC, Universidade Católica de Campinas. Então, vocês me identifiquem aí, eu não preciso falar, mas eu estou aí em 65. E é por isso que eu estou na história. Daqui a pouco, do painel aí da história. Aí, em 69, forma-se a primeira turma. Nesta fase, nós já temos um problema. Em 68, 69, o Brasil sofreu a Revolução em 64, nós estamos no regime militar, tem uma série de problemas na educação, interferidos aí, e acordos para se mudar a universidade, propostas de mudança nas universidades brasileiras. Bom, a PUC, obviamente, vivendo na época, Universidade Católica de Campinas, vivendo nessa época, nesses conflitos todos, faz uma reforma dentro da universidade, reforma essa, que tem prós e contras, portanto, tem grupos prós e grupos contra, psicologia, como sempre, é do contra, e era do contra na época também. Esse foi o começo da nossa história, já em uma oposição de tudo e de todos. As causas são discutíveis. Bom, aí entramos na década de 70. A universidade, a psicologia existia, por enquanto, só como graduação, localizada dentro daquilo que se chamava Instituto de Psicologia, que era uma unidade autônoma, uma exigência da reforma da universidade na época. Em 71, acontece uma coisa importante também, como consequência dessa reforma, a departamentização. O que é a departamentização? Aqui, alguns, acho que não sabem nem o que era. Na verdade, era a reunião de disciplinas, afins num determinado grupo teórico, metodológico e filosófico que pensava a disciplina. Era uma tentativa, dentro da reforma universitária, era uma tentativa de acabar com as cátedras, que eram aquelas pessoas donas do saber de uma determinada área. Muito comum até antes de 70. Continua depois de 70, porque as coisas não se mudam só no papel. As coisas se mudam a partir da mudança das pessoas. Como mudou no papel e não mudou as pessoas, as coisas continuaram tudo igual. Mas, enfim, a universidade tenta se ajustar e cria a departamentização. O Instituto de Psicologia tem, nessa época, o curso de Psicologia e cria os departamentos relacionados ao curso de Psicologia. Em 72, começa o mestrado. O mestrado em Psicologia tem uma história inicial meia confusa. Começa junto com o curso da Biologia. O mestrado em Biologia e o mestrado em Psicologia. Os professores são professores apenas da área de Neuroanatomia. Ele começa tentando se reestruturar dessa maneira, se estruturar dessa maneira. Na verdade, é um começo pela luta. Aqui nós temos que dar o nome aos bois, ao Saulo, que na época é diretor do Instituto de Psicologia, queria muito que o curso de mestrado começasse. Eu, em 71, 72, me formo em 69. Em 71, eu volto para a universidade já como docente, porque na época faltava docente, então eu catava aquele que tinha um pouquinho mais de experiência para dar aula. E foi nessa que eu entrei em 71. Entrei, o Saulo me canta e falo assim, Diana, você vai, sabe para onde, Diana? Você vai atrás da Tereza Metel, lá em Ribeirão Preto. Tereza Metel está em Ribeirão Preto, então nós temos que trazê-la para cá, para a pós-graduação. Tudo bem, vou eu, em 71, imagina, em 72, começo em 72, atrás da Tereza Metel. Tereza, você vai para Campinas? Porque como eu era da área de comportamental, eu tinha proximidade com a Tereza Metel. Ela falou assim, Diana, esses convites estão um pouco tardios, estou acabando de assinar o contrato para ir fazer um curso, não sei aonde, não sei aonde. Conclusão, ela não pôde vir. Mas, enfim, o Saulo lutou bravamente para que conseguíssemos constituir esse mestrado em psicologia clínica. No entanto, ele começa a capenga, baseado em alguns professores, e ele tem um regimento aprovado só em 74, no consumo. Então, ele funciona de 72 a 74, meio capenga. A graduação, mais ou menos estruturada, a graduação sofreu um baque muito grande em 69, 70, que foi a saída dos 40 professores, que é uma história da graduação importante, por causa das brigas políticas. Aí eles têm que se reestruturar inteiro de novo, a partir de 70. Então, em 70, a graduação está se reestruturando, em 72, começa o mestrado. Você vê que estamos começando uma história, em todos os lugares. É todo mundo jovem, inexperiente, ninguém tem tradição ainda nas coisas, e nem o Brasil tinha tradição nessas coisas, porque as mudanças no Ministério da Educação eram recentes também. Bom, então, vocês veem que o mestrado em Psicologia Clínica é credenciado pelo Conselho Federal de Educação só em 79, de 72 a 79. Então, nós vamos funcionando apesar disso. Tem, inclusive, teses defendidas aí. No segundo semestre de 80, nós temos a reestruturação da licenciatura em Psicologia. Para quem conhece um pouco da história e das nossas legislações, o curso de Psicologia, ele era, na verdade, dois cursos. Um curso de licenciatura e um curso de formação de psicólogo. Só podia fazer o curso de formação de psicólogo quem já era licenciado ou bacharel em Psicologia. A PUC não oferecia bacharelado, só licenciatura. Bom, o que acontece na década aí, em 80? Como o mestrado já começa, já começou, como ele já está regulamentado em 74 pelo Consul, em 79 pelo Ministério da Educação, Conselho Federal de Educação, tem teses defendidas. Quantas teses? 30 mestres se formam nessa década. O primeiro é de 75. Então, 30 mestres. Dos quais, 11 são docentes do curso de graduação. Então, aí já mostra que o benefício da pós-graduação dentro da universidade como um elemento facilitador para os docentes da graduação. década seguinte. Então, aí nós já estamos em 80. O que está acontecendo? A PUC, em função dessa pressão toda e do que está acontecendo no nível federal, ela é obrigada a fazer uma reestruturação pedagógica dentro dela. Ou melhor, escrever um projeto pedagógico. Até então não existia projeto pedagógico. A primeira vez que eu ouvi a palavra projeto pedagógico, eu fiquei olhando para aquela pessoa que me pediu para ajudar a escrever. Mas o que é isso? Eu não sabia o que era. Era um negócio completamente novo. Então, vamos escrever um projeto pedagógico. Nós temos que escrever. A universidade passa por uma grande mudança na sua estrutura universitária, nas lideranças das estruturas universitárias, na reitoria e tudo mais. E essa mudança, uma das coisas que esse grupo que assume precisa fazer é escrever o projeto pedagógico da universidade. Só que ninguém sabia o que era um projeto pedagógico. Então, nós tínhamos que correr atrás até do significado das palavras. E dentro desse bojo, forçado pelas normas federais, tem que refazer a carreira docente. Na verdade, tem que escrever uma carreira docente, tem que pensar uma carreira docente. O que era isso? Porque o que nós tínhamos antes? O valor da hora-aula. Se era mais velho, ganhava X. Se era mais novo, ganhava Y. Ponto. Acabou. Era isso a carreira docente. Era quanto que nós ganhávamos por hora-aula. Aí carreira docente é um negócio assim, tem primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, passa do nível um para o nível dois, tatito, totó, totó, totó. Tem a ver com titulação? Nessa época não tinha nada a ver com titulação. Eu não tinha titulação nenhuma nessa década. nem em 70. E eu era titular, como sou até hoje. A pós-graduação me fez me titular, me obrigou a me titular. Tudo bem. Eu aceitei as normas. Brigando, mas aceitei. Mas era assim que funcionava. Então, na verdade, a titulação tinha pouca importância para a graduação. Quase nenhuma. Não refletia em nada no que a pessoa ganhava. E não tinha nenhuma possibilidade de carreira. Carreira, nós entendemos que você começa em uma base e chega no topo. Mas essa reforma entre a década de 80 e 90 obriga a universidade a reestruturar-se e a pensar na carreira. Bom, o que acontece com a psicologia na época? Em 83, ela desenvolve um novo projeto pedagógico, ela tem que ir se ajustando. O país está andando, as coisas estão andando, e nós vamos nos ajustando, empurrado por isso. Desenvolver um enfoque de ensino em pesquisa, teoria. Começa a falar ensino, pesquisa, teoria. Essas palavrinhas que são associadas, pesquisa, ensino e teoria, começam a fazer parte do vocabulário, do projeto pedagógico, da reestruturação e de tudo mais. Em 87, nós fazemos uma reestruturação do quinto ano. Por quê? Até então, a licenciatura era obrigatória. E para fazer o curso de formação, que era o último ano só, precisava ter licenciatura. Com essas mudanças todas e todos esses questionamentos, essa associação se desfaz e pode fazer... E o curso vira de um a cinco anos. Não tem mais essa que ter o quinto ano é formação. Tudo é formação. E a licenciatura vira uma escolha opcional. Quem quiser fazer licenciatura, faz as disciplinas chamadas disciplinas pedagógicas. Aquelas que eram didática, psicologia da educação, prática de ensino, um conjunto de disciplinas, que até hoje os cursos de licenciatura têm. Só que os cursos de licenciatura, além dessas disciplinas, eles têm uma carga horária de estágio de docência. Não é o estágio de docência que a população manda fazer. É o estágio de docência mesmo, que ele tem que ir na escola, dar aula. Bom, então, essa modificação implica em várias alterações dentro do curso de graduação. O que está acontecendo na pós-graduação? Veja, nós estamos entre 80 e 90 na pós-graduação. A redução das linhas de pesquisa. Então, a pós-graduação, nessa época, já estava sofrendo uma avaliação negativa por causa do inúmero número de linhas de pesquisa. O que aconteceu ao longo de todos esses anos? Cada professor é o seu próprio dono da sua linha de pesquisa. Então, eu faço psicanálise wienicotiana, eu tenho uma linha de pesquisa. Não, eu faço psicanálise lacaniana, então, eu tenho uma linha de pesquisa. Não, eu faço behaviorismo ortodoxo, eu tenho uma linha de pesquisa. Eu faço behaviorismo comportamental cognitivista, eu tenho uma outra... Então, era assim. Cada um... Vocês veem como a mentalidade de cátedra continua na cabeça das pessoas? Continua. Até hoje, nós brinamos por isso, que é a mentalidade de cátedra. Eu sou dono do saber. Bom, então, nós estamos com esse problema, isso está afetando a pós-graduação, isso está afetando o crescimento da pós-graduação. Então, isso tem que fazer... Então, vem de cima para baixo. Quer dizer, não é uma coisa que emerge do próprio curso. Você vem de cima para baixo, uma regra. Diminuiu o nome de linha de pesquisa. Ponto. Nessa década. Em 90, mestrado em psicologia escolar. Começa o mestrado. A própria comunidade, quer dizer, a psicologia escolar, nesta época, na década de 80 e 90, ela se fortalece. Ela se fortalece na graduação. Ela vai para as escolas. Ela abre os estágios nas escolas. Até a década de 80, gente, o que mandava no curso de psicologia era a clínica. Não tinha outro. Imagina. Outra coisa não existia. A área de trabalho tinha alguma força por causa da prestação de serviços de recursos humanos. E a área escolar praticamente não existia. Na década de 80, a área escolar sofre uma grande evolução. Até por conta das professoras mães dessa área, no caso, a Raquel, que a representa, que já tinha se formado, já tinha feito as suas escolhas e já estava impulsionando nessa direção. Então, começa o mestrado em escolar. O que dá à pós-graduação uma nova cara. Ela deixa de ser clínica somente. Infelizmente, esse mestrado foi criado como um outro mestrado. Na época, ainda não se teve a brilhante ideia da ciência profissional. Que vem dez anos para frente só, a brilhante ideia. Então, os mestrados são independentes, quase que independentes. Mas somos obrigados a conviver juntos e produzir juntos. Por quê? Não há como se manter dessa maneira o curso. E isso vai acontecendo na década de 90. Bom, até 90. Então, a graduação cresceu na área de escolar. Isso impulsionou o mestrado. E isso faz o crescimento da pós-graduação como um todo. O que a gente tem aí? Vocês viram lá, voltando só. Temos 100 já mestres produzidos e 11 professores. Então, nós estamos crescendo no número de professores. Agora, vamos para 91 a 2000. O que acontece? A reestruturação na universidade é a palavra de ordem. Padrões de qualidade para os cursos de graduação em psicologia. Outra palavra de ordem. Que vem do ministério. Comissão de especialistas para avaliar os cursos. Estamos todos assim. Poxa, vamos ser avaliados. O que vai acontecer com a gente? Isso está no Brasil inteiro. Isso está acontecendo. Comissão de reestruturação. O que o curso de graduação, nessa época, está preocupado? Nós temos que adequar o curso. Ainda temos um curso em cima do quê? Do currículo mínimo. Até então, o que prevalecia era o currículo mínimo. O currículo mínimo era aquele currículo que dizia assim, o que você precisa fazer para o curso de graduação? Isso é de 62, gente. Nós estamos em 90. 30 anos depois, ainda a concepção de curso era baseada no currículo mínimo. Nós vamos ser avaliados. Em cima do quê? Do currículo mínimo ou em cima dessas coisas todas que estão falando que tem que ser? Ficamos dançando em cima. Então, nós constrói, que é uma união extremamente importante, que eu quero deixar aqui registrado, essa que ocorre entre pós-graduação e graduação, nem em 2000 e 2001. No final da década de 90, nós temos uma comissão de reestruturação da graduação em psicologia, que é composta por professores dos dois cursos. Alguns deles estão aqui presentes. Essa comissão trabalha duramente durante um ano para repensar toda a graduação, com a contribuição importantíssima dos professores da pós, que já fazem assento nos dois cursos. Bom, o que essa nova proposta concebe? Um curso com dois perfis, um de psicólogo e um de bacharel. Sendo que nós defendíamos muito o perfil de bacharel, porque seria o degrau para a pós-graduação. Nós, na época, já tínhamos uma compreensão muito clara de que são dois profissionais diferentes. Aquele que atua no mercado, que produz serviços, e aquele que pesquisa, e aquele que pensa, e aquele que desenvolve conhecimentos novos. Então, nós queríamos que o curso, de alguma forma, oferecesse essas oportunidades. E começa também a concepção de ênfases curriculares, que, apesar de ainda não estar oficialmente estabelecida pela diretriz curricular, que vai ser posterior, já vem orientação do grupo de especialistas. E, em função disso, todo esse plano de curso idealizado em 2000, que passa a funcionar para este dia de 2001, ele pensa em laboratórios, são quando foram criados os laboratórios. Psicologia, até então, tinha dois laboratórios só. O laboratório experimental, que era o dos ratinhos, e um laboratório que chamamos de uma época de psicologia geral, onde se fazia algumas experimentações com procedimentos de percepção. Bom, o resto não existia. Nós pensamos um curso para ter cinco laboratórios, sendo que, nesses laboratórios, os alunos deveriam exercitar ou fazer pesquisa, ou ter um objeto para ele entender, para ele pesquisar, para ele avaliar. Então, foi criado, junto com o curso, o laboratório. Então, todas as disciplinas, aquelas que eram chamadas teórico-práticas, tinham uma concepção teórica e uma concepção de laboratório, de prática, mas de exercício de pesquisa no laboratório. Bom, isso foi a concepção de 2000. O que está acontecendo no programa de mestrado, nessa época, em 1999? Reestruturação do programa. O que aconteceu nessa época? Aqui não está a Vera Cury, mas a Vera Cury, junto, nessa época, eu estava dirigindo a psicologia, e a pós-relação pertencia à psicologia. Portanto, eu era diretora também da pós-relação. Nós tivemos que fazer toda uma revisão do ingresso dos alunos na pós-relação. Por quê? Porque a universidade simplesmente... Ou vocês fazem essa revisão, ou nós vamos acabar com ela, porque é inviável economicamente. Era essa a regrinha que nós recebemos. Então, fizemos isso. Então, o que aconteceu com isso? Nós reestudamos todo o ingresso, toda a relação de número de ingressantes com o número de docentes, toda a relação com o número de ingressantes, com as disciplinas que poderiam ser oferecidas, e com as disciplinas obrigatórias que todos deveriam fazer. Bom, foram, nessa época, as cinco linhas de pesquisa, que eram uma estrutura curricular mais homogênea, as disciplinas obrigatórias para todos e as eletivas, apesar de no documento, quem tem acesso a esse documento, tem umas 30 eletivas sendo oferecidas, porque, claro, o ego dos professores ainda não tinha caído na real, então eles continuavam oferecendo. Só que não tinha candidato, ninguém fazia. E a gente sabia que isso não ia acontecer, então deixa lá. Vai ficar a disciplina no papel, fica no papel. Tudo bem? Não funcionou. Bom, essas disciplinas todas, principalmente esse núcleo todo, era localizado aonde? Nos departamentos. Então, quando o curso foi criado, lá para trás, era um departamento de pós-graduação. Nesse momento, desaparece departamento de pós-graduação e as disciplinas foram colocadas nos departamentos do instituto. Não são departamentos da graduação. A unidade acadêmica é o instituto. Então, o que acontece com isso? Então, vocês veem que a vida, graduação, pós-graduação, nessa época, era extremamente próxima. Tinha não só as concepções junto, mas como nós estávamos juntos também fisicamente. Nessa época, nós juntamos todo o curso junto lá no Prédio Central. O que aconteceu? Nessa época, nós estávamos já com quantos doutores, quantos mestres, eu não consigo ler daqui, gente. É, olha o número. E quantos docentes? Ainda tem um número grande. Então, vamos lá aí. Acabou 2000, 2001. O que acontece na universidade nesse momento? O Estatuto Novo da Universidade. A organização das atividades de ensino, pesquisa e extensão, veja que já se fala, se ensino, tudo junto, em centros. Então, acaba o quê? Acabam as unidades acadêmicas e institutos. Cria-se o centro. O centro compreende um número grande de cursos. Os departamentos são extintos. Então, aquelas disciplinas que se reuniam em torno de uma ideia ou de uma proposta, elas desaparecem e elas ficam pulverizadas. Os cursos de graduação e pós-graduação e as atividades de pesquisa e extensão são agulpradas nos seis centros da universidade. A psicologia muda para o campus 2 e passa a pertencer ao centro de ciências da vida. Essas modificações na estrutura da universidade atingem o coração da psicologia. Nós tivemos uma briga interna se a gente ia para o campus 1 ou para o campus 2. Isso é uma briga interna entre eu e a Raquel, que a gente resolveu depois. Mas não era isso que determinou esse problema. Não foi isso. Porque tanto fazia estar aqui ou estar lá, a questão era a estrutura. Que, na época, talvez a gente nem tivesse tanto essa compreensão. A gente vai ter essa compreensão posteriormente. A nova estrutura da universidade, as extinções das unidades acadêmicas, dos institutos, a criação dos centros, os programas de pós-graduação são locados nos centros e se distanciam da graduação. Eu acho que aí tem um marco muito importante. A gente não se distancia tanto fisicamente. Porque vemos todos, a gente vem todos de lá para cá. A gente até tem salas perto, uma das outras. Mas a gente se distancia porque os cursos são tratados independentemente. Então, acho que é um marco, um marco importante. E eu deixo aqui a minha mensagem para que isso seja refletido nesses anos que virão. Bom, nós já temos agora... E o reflexo disso, gente, 2004, diretrizes curriculares do curso de psicologia. Nós já tínhamos pensado o curso em 2000 e 2001. As diretrizes vêm apenas confirmar o que nós já tínhamos pensado. A gente faz uma adequação do perfil de bacharel. A gente criou um perfil de bacharel que não se concretizou. Por quê? Porque com a mudança para cá e o distanciamento da pós-graduação da graduação, os laboratórios perderam as suas finalidades. Em 2006, faz-se uma revisão justamente porque aquilo que tinha sido pensado não estava funcionando. Bom, além de tudo isso, nós temos normas institucionais que impedem que os professores... Oristas virem pesquisadores. Então, nós temos uma norma, em 2006, 2007, 2008, que atinge a universidade como uma bomba. É uma norma da universidade criada muito mais para proteger os regimes de contratos, mas que agride frontalmente a concepção de universidade. Infelizmente, ela prevalece ainda hoje, que ainda nós não conseguimos superar isso. Os grupos de pesquisa, para se proteger, porque a pós-graduação está sendo avaliada e profundamente avaliada, a pós-graduação em psicologia, principalmente, está sendo profundamente avaliada, e ela precisa dar para a universidade um retorno, senão a universidade não é a universidade, e só tinha psicologia para fazer isso, e só tinha o doutorado em psicologia. Então, em função disso, e para a proteção disso, e para a proteção da universidade, acesso à carreira do pesquisador na universidade é fechada, e o curso de graduação, obviamente que sofre com tudo isso, e nós somos obrigados a fechar os nossos laboratórios. Eles existem ainda fisicamente, tanto é que eles têm a placa na porta, mas eles só têm isso, eles não têm mais nada. Então, os laboratórios são extintos, e o curso passa a não ter mais o perfil do pesquisador. Acabou o perfil. Nós temos 385 mestres e doutores e 16 docentes da graduação. Então, o número de docentes aí está muito grande. O que acontece em 2011, 2010? Helena, diretora do curso de psicologia. Criação do Núcleo Docente Estruturante, que é uma forma da universidade resolver um pouco essa questão do distanciamento da pós-graduação com a graduação. Então, o que acontece aí? A criação do Núcleo Docente Estruturante, que é uma exigência do Ministério, que é um núcleo de pessoas consideradas as mais experientes do curso, para pensar e acompanhar o projeto do curso. A Helena, como diretora na época da psicologia, cria o Núcleo Docente Estruturante da psicologia com composição de docentes da pós-graduação. O que traz uma riqueza nos nossos estudos do projeto pedagógico e uma contribuição importante. Nós fizemos juntos uma análise dos Enades da época, com contribuição dos docentes da pós-graduação, e vamos fazer junto a proposta do novo currículo que tem que ser proposto dentro da universidade, tendo em vista as diretrizes da psicologia, que agora estavam oficialmente aprovadas. Então, a elaboração do novo projeto, que foi aprovado em 2013, implantado em 2014. Os laboratórios, infelizmente, foram extintos de verdade, e a concepção de laboratório acaba e retorna à aula prática, agora, com o enfoque anterior que nós tínhamos, que é um treinamento de habilidade profissional, e não, na verdade, um GEM para se fazer pesquisa. Nessa época, que até agora nós já temos 166 mestres e doutores, e dois docentes da graduação. Então, o número de docentes da graduação vai diminuindo ao longo dos anos, porque hoje todos nós já ficamos velhos, fomos velhos de casa, e acabamos de fazer esse negócio faz tempo. Então, vamos para a frente um pouquinho. O quadro atual. Então, o que eu fiz agora? Estou terminando, viu, gente? O quadro atual da pós-graduação, esse é o que está no site da pós-graduação. Ajustando as reformulações das linhas de pesquisa, produção, consistência da área de concentração, passou a caracterizar o programa, a estrutura curricular atual permanece como uma única área de concentração e duas linhas de pesquisa, intervenções psicológicas e processos do desenvolvimento humano, instrumentos e processos em avaliação psicológica, em relação às quais entregues os grupos de pesquisa e tal. O quadro seguinte. O quadro atual da graduação. Ali está a definição do que nós queremos formar, que está no nosso projeto pedagógico. E qual é a situação atual nossa? Nós temos 12 professores do programa de pós-graduação, 12... 9 estão inseridos na graduação. Tem um erro ali, gente. 9 estão inseridos na graduação. Nenhum professor da graduação está inserido nos grupos de pesquisa, infelizmente. 31 alunos de graduação estão em IC. Pós-graduação. A referência da pós-graduação são as linhas de pesquisa. A referência da graduação são os eixos. Na verdade, são mais eixos. Eu coloquei ali apenas aqueles que dizem respeito aos eixos estruturantes do curso, que dizem respeito a uma relação. O que eu vou deixar de mensagem aqui para vocês. Como nós vamos fazer a integração? Tem que ser nessa linha horizontal. Não é nas pessoas, gente. Não adianta o professor X estar dando aula na disciplina Y da graduação. Isso não faz integração. Isso apenas... Desculpem a minha palavra. Enche o professor da pós-graduação, que ele acha um horror gastar tempo dando aula na graduação. Isso é verdade. Não estou falando uma mentira, eu convivo com isso. E não traz grandes contribuições para o curso. Para mim, a integração tem que ser nesse nível. Bom, apenas para dizer para vocês que tudo que eu estou falando, eu até procurei... Tem alguns autores que já pesquisaram sobre isso. Eu nunca pesquisei sobre isso. Eu produzi isso aqui a partir da minha experiência, dos dados que eu tenho. Mas tem autores que pesquisaram sobre isso e estão aí para falar sobre isso. Desse distanciamento e dessa dificuldade de integração entre graduação e pós-graduação. Então, isso daí é uma sugestão de um autor. E eu queria terminar com uma outra... A pesquisa, a existência de uma dupla rede no ensino superior, na graduação, a docência, e na pós-graduação, a pesquisa. São redes que não se conversam. Que nós temos que achar saídas para isso. A pesquisa como componente específico da pós-graduação e o ensino como componente específico da graduação. Devem caminhar juntos e articulados com o fim de permitir a mútua criatividade. Então, deixar isso aqui como minha mensagem final e dizer para vocês que pessoas... Nós temos lutado por essa integração, tanto de um lado quanto do outro. A instituição universidade é hermética, infelizmente, por ser uma universidade privada com as suas dificuldades. Então, ela é hermética. Então, essa estrutura acaba inviabilizando algumas ações. Então, acho que nós temos que botar a nossa criatividade para achar as soluções. Esse é o meu recado. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Professora Diana, é um livro, não é, gente? Que coisa impressionante. Estava aqui te ouvindo. Uma das coisas que a gente está trabalhando é para fazer um livro. A Diana tem que dar entrevista para esse livro, sem dúvida alguma. Muito obrigada. Eu apreciei muito conhecer essa história em detalhes de quem viveu a história. Eu passo agora para a professora Luciana. Sugiro que vocês anotem aí as questões para a professora Diana, que no final a gente vai poder fazer. Prefiro. Oi, gente. Bom dia. Eu vou preferir ficar aqui em pé, porque sabe aqueles cursos de como falar em público? Não fiz nenhum. Então, eu simplesmente não consigo falar sentada, tenho dificuldade, até porque eu sou meio agitada, eu uso as mãos. Então, até porque a minha história, e a que eu vou compartilhar com vocês hoje, é uma história bastante pessoal, que traz referências aí a algumas pessoas e algumas vivências de pós-graduação. Então, eu me sinto mais à vontade falando aqui, nesse lugar onde eu posso andar e posso olhar para as pessoas. Eu queria agradecer, primeiramente, a professora Vera pelo convite, foi uma grande surpresa, me acho muito novinha para estar em um evento de 45 anos da pós, tem mais anos de pós do que eu de vida. Mas, enfim, foi um convite que eu agradeço profundamente. E, como eu falei, eu não tenho condições aqui de falar dessa história que a Diana trouxe, mas eu tenho condições de falar da minha história, e a minha história coincide durante alguns anos com a da pós-graduação. E eu tenho um profundo respeito e vivências incríveis proporcionadas na minha pós-graduação que eu trago para a minha vida profissional. Então, para mim, eu vou começar com essa história, eu espero que não fique muito chato, por ser uma vivência pessoal. Eu começo aqui numa referência ao meu início na faculdade, eu faço isso porque a minha história na pós começa na faculdade, eu acredito que muitos de vocês também, tem, principalmente os alunos aqui, aquela matéria que você gosta, aquele tema que te interessa, aquela coisa que meio que traz algumas coisas positivas no sentido de o que eu quero fazer no futuro. E eu era muito deslumbrada com a psicologia, confesso que tudo me agradava, eu achava a psicologia assim... E eu comecei fazendo duas faculdades, eu comecei fazendo psicologia na PUC Educação, na Unicamp, eu tinha aulas das oito da manhã às onze da noite. Obviamente que chegou uma hora que eu tive que escolher, as pessoas acharam que eu era louca, porque eu optei por sair da Unicamp e ficar na PUC, e geralmente as pessoas têm a ideia contrária, de que você está em uma universidade particular, e em uma universidade pública, você escolhe a universidade pública. Mas a minha afinidade com a psicologia era muito maior, mas a minha história na educação, eu cheguei a fazer mais de um ano de curso na Unicamp, acabou influenciando a minha escolha de mestrado. Eu fiz mestrado na área de psicologia escolar, por conta dessa vinculação com a área de educação. Fiz uma homenagem aqui também à PUC Central, que foi onde eu estudei. Dentro da minha faculdade, uma coisa me chamou a atenção, eu falei que eu era deslumbrada, eu gostava de muitas coisas, e eu particularmente tive um interesse por essa disciplina de técnicas de exame em psicologia. A faculdade naquela época era anual, então a gente tinha essas disciplinas ao longo do curso. Eram disciplinas que hoje em dia, por um aspecto que eu vou discutir um pouco com vocês, que é a mudança de nome, mas eram disciplinas que, na verdade, ou você amava ou você odiava. Tinha uns alunos que achavam o horror, porque era uma disciplina extremamente técnica, muito voltada para o manual, para você aprender a aplicar um teste, manuais trabalhados exaustivamente, aquelas técnicas vinculadas à aplicação de teste de uma forma muito intensa. O que era típico da época, eu vou falar um pouquinho nesse paralelo com a história da avaliação psicológica, e isso era muito típico na época, esse foco nos manuais. Inclusive, as minhas vivências na faculdade eram muito nessa discrepância entre aquilo que os pesquisadores de pós-graduação, que eu via em eventos, congressos propunham, e aquilo que eu aprendia. Então, foram três anos vendo essas técnicas, em especial a última era técnicas mais voltadas às técnicas projetivas, impressionistas, e a qual eu mais me identifiquei. Mas tinha uma vinculação com todas, inclusive, futuramente, fui ajudar na disciplina, monitoria, naquela época eram 16 horas por semana de monitoria, então era algo bastante intenso, a sua vinculação, a vinculação do aluno com a disciplina. Eu trouxe uma fala para que eu estava fazendo também uma busca história, não tanto quanto a Diana consegue fazer, mas mais vinculada à área, e era muito isso que eu percebi, essa crítica de que a ênfase no ensino da avaliação, que eu falo avaliação, mas na época tinha esse nome, a gente chamava de TEP, era muito em cima dos manuais, e não necessariamente em todas as formas possíveis de se avaliar. Aí, alguns dados históricos sobre avaliação, eu trouxe, porque faz sentido pensar nelas para mim, porque a minha história pessoal coincidiu com uma época onde a área de avaliação vivia um momento muito particular, e isso muito me influenciou a buscar uma pós-graduação na área. Então, eu trouxe um pouquinho dessa história para vocês compreenderem as minhas vivências e por que isso se tornou assim tão importante. Eu começo aqui, peguei alguns autores que fazem uma revisão histórica da área de avaliação, e vocês podem perguntar, nossa, a Cadeana acabou de falar que a psicologia nasceu em 1962 no Brasil. Por que a Luciana está trazendo dados tão antigos? Porque, na verdade, que nem existia a profissão do psicólogo, é que, na verdade, é uma avaliação também da área fora do Brasil, e, de alguma forma, essas ações fora já influenciavam aqui a nossa área, mas não feita por, no caso, por médicos e outras pessoas que estudavam, que se influenciavam por esses estudos. Aí, uma referência, talvez muito influenciada pelos estudos de Binet, que foi no início do século XX, e que trouxe a ideia do primeiro teste de inteligência. Então, a gente teria aqui o foco no estudo da inteligência e da aplicação disso enquanto formas de você contratar profissionais. Então, o estudo da avaliação muito voltada para aptidões. Na década de 40 e 50, a gente já continua aí com a ideia da inteligência e as aptidões, mas também incluindo o aspecto de desenvolvimento humano, enquanto foco de interesse, e uma discussão aí com os cuidados de aplicação dos testes. Na década de 50, inclui-se, eu acho que isso, na verdade, começou até um pouco antes, mas nessa época, com mais força, a parte de desenvolvimento infantil, a questão da orientação profissional ainda forte na área, e a avaliação da personalidade e a questão da adaptação dos instrumentos. Ainda não chegou na minha influência, eu não tinha nascido até aí, mas a área já existia dentro com essas discussões. Aqui surge a psicologia enquanto ciência no Brasil. Começou alguns questionamentos importantes com relação à área de avaliação, a questão da falta de investimento na área, a falta de pesquisa, a crítica aos testes, depreciação do uso dos testes. Na década de 80, essas críticas continuam, depreciação continua, e o surgimento aí começa, o movimento contrário, no sentido de trazer de novo a discussão sobre avaliação psicológica, a importância dela. Aí começa, lá na Universidade de Brasília, segundo as minhas fontes, e nessa época eu já começo a ser influenciado por isso, porque a gente organiza, de uma certa forma, com relação a décadas, mas isso continua assim quanto movimento. E eu lembro que durante a minha faculdade eu participava de alguns eventos que eram organizados, e eu via discussões bastante calorosas sobre a questão da avaliação, na verdade eram brigas mesmo, a gente ficava ali só torcendo, porque não entendia nada, ou tentava entender, e a gente, principalmente, com quem pesquisava teste, com quem ensinava TEP, o que era TEP na época, o nome da disciplina, e as pessoas que tinham os psicotécnicos. Eu lembro da Solange, num evento que eu falei, meu Deus, vamos sair no tapa, porque eram discussões muito intensas, e que eu acho extremamente importantes. Na década aqui, é quando eu entro na faculdade, e aí já existia um movimento de uma tentativa de recuperação do status. Então, eu fiz uma faculdade onde eu via uma realidade, que era um ensino maçante de testes, mas eu também percebia, por conta de várias outras vivências, que a faculdade como essa, uma vivência diferenciada na faculdade, proporcionava no sentido de perceber algumas mudanças, perceber formas mais eficientes de ação e de pesquisa na área. Aí começam a surgir alguns grupos de pesquisas mais intensos. Aqui surge o LAMP, nessa época, que foi onde eu acabei entrando para fazer a minha pós-graduação. Uma preocupação com a qualidade técnica dos instrumentos, era uma preocupação muito intensa. Durante esta época, os instrumentos eram muito ruins do ponto de vista de estudos, de validade, normatização e etc. comissões também surgiram. Então, eu participei dos eventos que eu ia começando como aluna na faculdade, depois como uma aluna da pós. Nesse surgimento dessas comissões, nas discussões, e isso teve, como vocês vão ver, um impacto muito grande para a minha formação. E a discussão ética muito intensa também começa na área da avaliação. e uma preocupação de fazer as coisas de uma outra forma. Eu tenho alguns momentos na minha faculdade que eu preciso citar, porque eles foram fundamentais para a minha escolha na pós-graduação. Um deles, como eu já comentei, foi o fato de ter contribuído com os professores na disciplina. foi uma vivência incrível, embora eu, de uma certa forma, reproduzisse a visão que era predominante ali, de que essa ênfase em testes, em manuais, em como aplicar, em como corrigir, etc. Mas foi uma vivência que eu julgo muito importante, até para ter uma visão crítica. E a outra foi um evento organizado pela pós, na época, a professora Raquel está aqui, que foi um evento da ISPA, aqui no Brasil. Eu lembro que eu fiquei agitadíssima quando eu fiquei sabendo que ia ter um evento internacional em Campinas, dentro da PUC. E eu falei, eu tenho que participar disso de qualquer jeito. Como eu falei, eu era deslumbrada, super empolgada, então tudo aquilo que dava, que tinha alguma coisa a ver, eu faria. E eu tenho esse evento, a recordação dele, muito vívida. Por essa vivência, foi a minha primeira vivência num evento bem grande, tinham muitas pessoas, e onde eu vivi coisas muito interessantes. E eu tenho duas recordações que eu preciso compartilhar. Uma delas foi um curso com Thomas Oakland, uma pessoa que depois veio a ser um dos grandes, colaboradores aí nesse melhoramento da avaliação psicológica aqui. Ele foi dar um curso, na verdade, sobre avaliação de crianças e jovens dentro de uma perspectiva internacional. E eu fiquei fascinada porque eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, é isso que eu gostaria de fazer, é isso que eu não vi, mas eu quero fazer. Então, eu lembro de ter sido um grande momento de aprendizagem e de uma percepção do que seria uma forma diferente, uma forma que, para mim, fazia muito mais sentido de uma avaliação. Ele incluía uma forma mais dinâmica, ele incluía atividades de observação, ir da escola, ir da casa. e eu falei, mas a gente pode ir na casa das pessoas? Eu achei que isso era uma coisa que, nossa, não, não pode ir na casa. Então, essas vivências que ele trouxe, teve um peso muito significativo. A outra, eu até ontem à noite, falei, Luciana, será que você está confundindo as coisas? Mas eu não estou, o Dr. Helven Verstein estava nesse evento. Eu lembro até que a gente foi para o ginásio, que era tanta gente querendo ouvir a palestra dele, que não cabia na sala, numa sala, então, colocaram as cadeiras no ginásio, e realmente também foi uma palestra muito mobilizadora, emocionalmente falando, uma vivência totalmente diferente de avaliação também. Vocês conhecem? Não? Forstein, ou Forstein, depende aí, é um autor, dentro de, ele tem uma visão de avaliação, trabalha com avaliação dinâmica, ele é romeno, na verdade, era romeno, com origem judaica, e na época da Segunda Guerra Mundial, quando a Romênia foi invadida, ele foi preso num campo de concentração, só que ele conseguiu sair do campo rapidamente, voltou para Israel, foi exilado em Israel, e depois, com o fim da Segunda Guerra, Israel recebeu uma grande quantidade de crianças vindas desse campus, e as avaliações tradicionais dessas crianças remetiam a déficits intelectuais muito intensos, então, os testes nada poderiam ajudar naquilo que eles tinham que fazer com aquelas crianças. E aí surge essa visão, ele já pensava um pouco nisso, na verdade, quando eu assisti a palestra, na época, eu lembro de achar a visão um pouco semelhante com o Vygotsky, a ideia de zona de desenvolvimento proximal, e eu fui fazer o curso anos depois com a Edith Rubistar em São Paulo sobre o Forsten, e ele tem um programa de enriquecimento instrumental, eu fui fazer o curso, e ainda perguntei, falei, nossa, ele conhecia Vygotsky, eles trocaram uma ideia? Não, Luciana, não existe evidências dessa troca de ideias, porque ele partia desse pressuposto na avaliação, de que avaliar pressupunha uma visão também de intervir, de cooperar, de ajudar, para conseguir construir aí uma forma mais eficiente de compreender o ser humano. e eu fiquei muito influenciada pelas visões, não era aquilo que a gente tinha no Brasil na época, mas era aquilo que eu gostaria de fazer, e eu acho que isso que motiva muitas pessoas a procurarem uma pós-graduação, é tipo, olha, não é assim, mas a gente não pode fazer diferente, eu acho que aqui é o caminho para se pensar e fazer diferente. e eu pensei em fazer diferente e esse evento para mim foi um evento muito importante nesse sentido. Eu estava quase no último ano da faculdade, então eu já estava pensando o que eu iria fazer depois. Continuo aí com a disciplina de psicodiagnóstico, porque é uma disciplina que na época utilizava muito algumas técnicas que a gente aprendia na faculdade, e aí eu tive a oportunidade de verificar como que os testes ou como que uma avaliação poderia funcionar dentro de um contexto, no caso, o contexto clínico. Isso também cooperou bastante. E a minha última vivência muito importante aqui foi no meu último ano, eu consegui uma bolsa de iniciação científica para fazer uma pesquisa com bebês lá na Unicamp, era um grupo interdisciplinar para avaliação e desenvolvimento infantil, algo assim muito interessante para mim, até porque hoje seria muito interessante, é raro a gente ver trabalho com equipes multidisciplinares. E aqui eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho, trabalhava com neuropediatra, com TO, com físio, com fono, numa avaliação, usando uma escala de desenvolvimento que era a Bailey. A Bailey não tinha estudos no Brasil, então eu conseguia olhar aquela realidade e perceber, olha, esse instrumento não tem validação, ele basicamente traduzido, então a gente tinha essas limitações, mas a riqueza do material, a forma como a gente conseguia perceber algo, e era um estudo ao longo, longitudinal, a gente trabalhou com bebê desde o primeiro dia até um ano, depois continuou estudos, depois que eu saí, até um ano e meio, com avaliações mensais, coisa rara no Brasil também, estudos desse tipo, tão longos. E a oportunidade de usar uma escala, ainda que existisse limitações técnicas, mas que evidenciava aí uma grande quantidade de atividades propostas, e a partir disso, uma possibilidade de compreender alguns marcos desenvolvimentais a partir disso, também para mim foi uma coisa muito significativa. Percepção de algumas coisas que as provas poderiam oferecer. A reação dos bebês, a reação das mães, quando, por que uma criança, por exemplo, começava a emitir uma primeira palavrinha com significado aos dez meses, e outra com um ano e dois ainda não falava nada. Então, essa percepção mais global, porque a gente acompanhava as mães com entrevistas frequentes, foi algo também de muito enriquecedor... Nossa, o que eu fiz? Ah, está aqui. De muito enriquecedor na minha formação. Eu tenho uma excelente recordação disso, isso fortaleceu a minha escolha na pós. Por conta disso, quando eu me formei, eu fui procurar onde eu poderia fazer uma pós-graduação, me falaram da professora Solange Weschler. Na época, eu tinha assistido, inclusive, uma palestra com ela já, porque eu achei que ela era o Weschler da escala, Vick, Viz, que vai, coisa que era muito comum, e eu falei, nossa, o Weschler está aí, vou lá. Eu era aluna de faculdade, gente, então a gente tem esses problemas. Aí eu fui atrás, na verdade, eu me preparei uns cinco dias, porque eu ia ter que ligar na casa dela, porque meio naquela época não era uma coisa muito comum, e eu falei, meu Deus, eu vou ligar na casa da professora Weschler. Aí me preparei cinco dias, fiz um texto, pensei em ler o texto no telefone, aí jeito de Solange, eu não conhecia a Solange na época, professora Solange, meu nome é Luciana, eu acabei de me formar, eu posso participar do seu grupo? Venha na quinta-feira. Tipo, vou, eu vou na quinta-feira. E foi o meu começo da minha história com a Solange, alguém aqui está aí se identificando com essa resposta, pelo visto, Solange, graças a Deus que você foi bem curta, porque aliviou a minha ansiedade, eu estava muito ansiosa com o telefonema e acabou, e eu comecei a trabalhar com a Solange também, tive muita sorte, na vida, porque eu entrei no LAMP com uma bolsa de C, que eu nem sei se existe mais no CNPq, é uma bolsa, não é de C, desculpa, chama aperfeiçoamento em pesquisa, e eu entrei na época que a Solange estava trazendo os testes Torrance para cá, então, eu participei de todo aquele processo inicial de tradução, de estudos iniciais de validação, do teste, então, eu aprendi na prática como fazer isso, e eu também participei ajudando até na criação da escala de estilos de pensar e criar, que acabou influenciando a minha escolha de mestrado, fiquei dois anos com essa bolsa, escolhi o meu tema a partir dessa afinidade, que era, eu gostava muito dessa ideia de estilos cognitivos, por misturar a parte de pensamento com a parte de personalidade, dois temas que sempre foi do meu interesse, na época não existia nada em português no Brasil sobre isso, e eu comentei com a Solange, Solange, estou pensando para os Estados Unidos passar um tempo para aprimorar meu inglês, senão eu vou ter muita dificuldade no mestrado, e ela falou, vai, fui, voltei para fazer a prova, voltei de novo, agora eu entendo, porque é com a professora Diana, a gente estava num problema, tive um problema seríssimo no início do meu mestrado, foram, a gente recebeu um manual com orientações dizendo que a gente ia ter bolsa, quem passasse nas primeiras posições, aí eu passei, vim lá dos Estados Unidos para fazer mestrado, cheguei aqui e a PUC cancelou todas as bolsas. Aí foi aquele bafafá, muito por conta desse período que a professora Diana comentou, agora eu estou entendendo, tivemos que entrar com uma ação coletiva, aquela coisa judicial, professora Raquel incentivando a gente, não, vocês têm que lutar pelos seus direitos, e a gente conseguiu, então conseguimos o direito de fazer o mestrado com bolsa, e depois disso a PUC refez, fez todos os estudos, e eu voltei a ter problema no doutorado, mas foi mais simples. aí fiz o meu mestrado, doutorado aqui, foram quatro, mais dois, seis, oito anos na pós-graduação, dos 45, eu tenho compartilhado oito anos, e o cenário da avaliação psicológica aqui no Brasil é um cenário bastante propício para o desenvolvimento de estudos, então isso é muito motivador, quando você tem pessoas que não só na PUC, mas em outros lugares, que pensam de formas diferentes, que querem construir algo diferente, você está no meio dessa construção, porque eu acho que a pós é esse momento de você construir coisas, e eu lembro que os professores tinham muita preocupação com a gente, com as nossas limitações, principalmente porque na área de avaliação era importante que a gente conseguisse entender um pouquinho de psicometria, do que seria o uso da estatística, e a gente não sabia quase nada, ou se sabia não conseguia aplicar. Então eu lembro com muito carinho dos cursos que eu fiz com o professor Ralph Carlson para falar sobre estatística aplicada às ciências humanas, de todas as iniciativas que os professores da pós tiveram no sentido de minimizar essas questões, foi uma época bastante rica, eu lembro de vivências de congresso, naquela época a passagem de avião era muito cara, então a gente ia para o Rio Grande do Sul de ônibus, você lembra disso, Tati? 24 horas, foi três vezes, 24 horas viajando para conseguir ir para um evento, ir lá participar, discutir, e tentar pensar numa forma diferente de se fazer avaliação. eu acho que eu nunca fui tanto em evento, a gente estava comentando aqui que eu acho que a época da pós é a época de ir em evento, eu não consigo mais em todos que eu gosto, mas eu ia demais, eu lembro da professora Raquel ajudando a gente a arrumar uma bolsa, lembra, Mônica, para a gente ir para a ISPA no evento em New Hampshire, foi demais também, um evento muito legal, então eu lembro dessa época, numa época de muita riqueza de estudos nesse sentido, e eu acho que a época favorecia muito. E a participação em eventos, e eu falo que a época favorecia muito por isso daqui, na época em que eu estava fazendo faculdade, fazendo a pós, aconteceu tudo isso na área de avaliação psicológica, começam aí os trabalhos da Ampep nesse sentido, surge a Asbro Associação Brasileira de Rochá e Outros Métodos Projetivos, surge o IBAP, surge a Revista de Avaliação Psicológica, surge os Guidelines que orientam, por isso que eu lembro do professor Thomas Oakland, porque ele efetivamente trabalhou exaustivamente para que a gente desenvolvesse testes de uma forma mais adequada, e que se compreendesse a avaliação de uma forma mais ampla. Ou o próprio SATEPS surgiu nessa época, que é o sistema do CFP que orienta no uso e na avaliação dos instrumentos psicológicos. Teve também um, e eu lembro de um evento onde as pessoas discutiam muito, as pessoas da área de avaliação psicológica, principalmente quem dava aula na graduação, tinha um certo sentimento de, não sei como dizer isso, mas talvez de inferioridade, porque era uma área muito criticada, e a gente ouvia muitas críticas, menos preso, e eu lembro desse movimento da área de falar, olha, talvez tenha uma outra avaliação possível, e essa avaliação seja importante, então, eu lembro disso. E a preocupação com o ensino de avaliação psicológica, hoje, como eu estou no outro lado, na graduação, isso é uma grande preocupação para a gente, não só para mim, como as pessoas envolvidas aqui com a faculdade, porque é algo que a gente precisa constantemente pensar e rever. Eu falo dessa época também, porque foi uma época muito rica em vivências, da qual eu pude compartilhar, você vê, quando saiu a primeira listagem no SATEP, eram 30 testes, hoje já são 114, hoje não, 2010, hoje pode ser, sete anos depois, deve ter mais do que isso, o reconhecimento do CFP, enquanto uma área importante, o aumento de números de artigos publicados em revistas, a gente sai de 32 na década de 80, 90, para 95, quase 100 artigos por ano, é um grande salto. Ainda existe uma discussão grande na área de avaliação com relação às questões éticas, se a gente olhar no site do CFP, a gente vai ver que quase 50% das queixas, pelo menos até essa informação eu tenho até 2003, eram relacionadas à avaliação psicológica, por duas razões, que eu acho que ajudam muito a entender esses números, uma é que a grande maioria das avaliações psicológicas gera um laudo dos escritos, o que facilita ações, e existe uma parte da avaliação que ela é compulsória, o sujeito é avaliado porque ele precisa ser, então também justificaria talvez um pouquinho desse número. Eu não vou me ater na questão do eixo, mas é uma preocupação grande da área atualmente, a formação na área de avaliação, isso já aparece aqui nas últimas DCNs, enquanto um eixo importante, e eu acho que pode ajudar muito nisso, em como fazer com que essa proposta de eixo e de visão de avaliação realmente aconteça na realidade dentro da faculdade. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar juntos nesse sentido. Para finalizar, eu queria só dizer que esse ambiente é bastante complexo, bastante dinâmico, bastante cheio de críticas e de discussões, foi, para mim, fundamental para a minha pós. Eu acho que vivenciar esse período dessa forma foi de grande valia para a minha formação. Eu também gostaria de comentar, e não tem como não falar da minha vivência com os professores de pós-graduação, eu tive o privilégio de pegar uma das últimas turmas da professora Geraldina Witter e do professor Samuel Fromm, pessoas que eu tenho assim como grandes referências, pelo exemplo, eram pessoas extremamente comprometidas, extremamente profissionais. Eu lembro de uma situação que aconteceu antes de uma aula da professora Geraldina, onde ela estava contando para a gente que a bibliotecária da USP achava que ela era psicanalista. Aí eu falei assim, nossa, professora, você é psicanalista? Geraldina não era psicanalista. E ela falou assim, é, eu falei, mas por que que ela achava? Porque eu pegava muitos livros de Freud. Falei, mas pegava muitos para ela achar que você é? Você deveria pegar muitos. Ela falou assim, ah, eu li todos. Então, era uma professora e eu falei, nossa, mas você nem é dessa área e você leu as obras completas? Aí ela falou, é, mas para a gente criticar, a gente precisa saber? E eu falei, nossa, o professor Samuel Fromm, eu lembro quando ele, quando eu tive aula com ele na POS, ele fazia aula de japonês. E eu falava, mas professor, por quê? Porque japonês é uma língua muito interessante e muito enriquecedora. Então, essa, e eles estavam já numa faixa etária mais próxima do fim das suas produções do que no início. Então, não era um professor de 50 anos, eles estavam, na época, eu acho que quase 80, talvez, ou, você tem de caber? É, 98, 99, uns 80 anos. quase 80. É, então, e eram pessoas com quase 80 anos, extremamente ativos, mentalmente, pessoas que buscavam, que não achavam que entendiam a psicologia, e eu ficava assim, meu Deus, se ele não entende a psicologia, quem sou eu? Como é que eu vou entender a psicologia? eu também lembro de uma aula da professora Raquel Guzzo, a gente, ela convocou a gente para fazer uma atividade sobre desenvolvimento humano. E aí, a gente, nossa, por quê? falou assim, porque você não pode ser psicólogo se não entender sobre desenvolvimento. Ela tem completa razão nesse sentido, eu falo isso para os meus alunos hoje, você não tem como ser psicólogo sem saber sobre desenvolvimento humano, isso me estimulou, eu lembro que o meu grupo ficou responsável por estudar BINET, e eu me aprofundei em BINET, e hoje eu tenho uma visão de BINET totalmente diferente da história, que era o pai do teste de inteligência, ponto. Mentira, não é nada disso, ele tem muito mais coisa, e foi essas vivências também. Então, essa questão de que a gente não pode parar de estudar nunca, foi uma coisa que veio muito da minha pós-graduação, essa importância de se estudar desenvolvimento humano, de se entender sobre fenômenos de processos psicológicos, alguns anos depois eu fui saber por que isso me influenciou, a professora Helena me contratou para dar aula de fenômenos de processos psicológicos, que eu acho também uma matéria extremamente importante para a avaliação, e eu fico de vez em quando por conta das atividades aqui como o IAG e do nosso grupo ali com a clínica, de vez em quando eu me vejo de frente, por exemplo, com questões sobre a avaliação da atenção. Ah, tal, foi avaliado, o psiquiatra avaliou a atenção, eu falei assim, gente, mas será que ele entende o que é a atenção? porque a atenção, a avaliação chega para a gente de uma forma tão simplificada que eu tenho sérias dúvidas sobre se ele entende o que é a atenção, e talvez isso explique por que o diagnóstico de déficit de atenção está assumindo números absurdos, porque, na verdade, eu acho que a pessoa que avalia não sabe o que é, e eu aprendi que para avaliar você precisa saber, e precisa saber bem. Então, se você não conhece, é melhor nem avaliar. Então, isso foi uma coisa muito importante na minha pós, e também a necessidade de se olhar questões históricas e sociais. Esse contato com vários professores de ou com outras visões, eu acho que trouxe isso para mim, compreender o indivíduo, pressupõe compreender a sua história e seu meio, e isso, para mim, é muito importante dentro da minha prática profissional e do meu ensino. Por isso, a minha identificação com Forrest, o meu interesse em Vigótsky, etc. E aqui eu trouxe também uma questão de uma dificuldade da avaliação psicológica, e alguns autores apontam essa dificuldade como uma dificuldade por conta da própria essência humana. A gente não está falando de algo fácil de compreender, a gente é muito complexo enquanto dinâmica de funcionamento, e existem infinitas expressões de subjetividade, uma avaliação precisa pressupor e também conhecer sobre tudo isso. Quase tudo que eu vi e aprendi e hoje eu reproduzo ou eu me aprofundo, vieram dessas vivências com a pós-graduação. e eu espero que a gente consiga estreitar mais esses laços e compartilhar mais. Eu acho que a gente tem muito a ganhar, os alunos da graduação têm muito a ganhar, e a gente que é professor também tem muito a ganhar com essas vivências. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. De novo, ouvi a história da pós vivida por alguém que relata com tantos detalhes suas vivências. Muito obrigada. e aí segurem também questões para a Luciana. Eu passo a palavra agora para a professora Cristiane. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a professora Vera Trevisan pelo convite que me foi feito, mais do que pelo convite, pela idealização dessa mesa redonda. Eu acho que o tema é extremamente importante, a contribuição da pós-graduação na formação do psicólogo, certamente algo que nos toca, que é um tema bastante caro, um tema do nosso cotidiano enquanto direção e a GE e a Diana traz toda essa questão da história, algo muito importante. Acho que a gente realmente precisa aproveitar esse momento e é com uma grata satisfação que eu aceitei esse convite. Gostaria de agradecer imensamente mesmo ao programa e à professora Vera. E aproveito a oportunidade para parabenizar o programa, aliás, estamos em festas pelos seus 45 anos, esse programa ao longo de mais de quatro décadas vem formando mestres e doutores e produzindo conhecimento na área da psicologia, bastante qualificado, bem reconhecido, isso é uma grata satisfação para a universidade, sem dúvida nenhuma, se você conversa com as pessoas da universidade, o programa de pós-graduação aqui da PUC que é uma referência, é algo bastante importante e a gente precisa reconhecer esse valor do programa e não deixa de ser também uma grata satisfação para a graduação, para a graduação, porque, afinal de contas, a graduação está de alguma forma envolvida com a pós, como a Diana traz dentro dessa história e como eu vou tentar dizer ou apontar para vocês aqui um pouquinho como que essa história se interlaça de alguma maneira. Eu vou usar uma linha condutora bastante importante aqui, que é a premissa da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É esse fio condutor que vai balizar toda a minha fala, todo o meu raciocínio e que vai, então, alicerçar tudo o que eu vou expor aqui hoje com vocês. A universidade só faz sentido ser pensada em relação ao conhecimento. O locus do conhecimento é a universidade. Então, de alguma forma, a gente está presente aqui, todos nós que estamos aqui de alguma forma unidos em torno do conhecimento. Isso é uma condição sine qua non bem importante. Claro que cada qual com a sua especificidade, com a sua índia sincrasia, com o seu pormenor, com os seus objetivos, mas todos nós estamos voltados pelo conhecimento. A graduação na transmissão do conhecimento, a pós-graduação e a pesquisa na ideia, então, da produção de novos conhecimentos e a extensão com o compartilhamento desse conhecimento. Todos os níveis estão envolvidos nisso. Portanto, a universidade é a casa desse conhecimento e é esse lugar. E é a partir daí que eu vou conversar um pouquinho. Então, a razão de ser de qualquer universidade é o conhecimento. A despeito de todas essas transformações que a universidade passou e ainda passa, muito bem exploradas pela Diana, eu não vou ficar aqui repetindo, porque não faz o menor sentido, em termos de organização, em termos de estrutura, em termos de formas de financiamento, toda essa mudança que a universidade sofreu, traz em si implicações muito importantes, sobretudo nessa relação entre a graduação e a pós-graduação. Muitas vezes, a gente precisa pensar para além dos muros aqui da própria PUC e pensar em termos das políticas públicas da educação. o quanto a gente tenta resistir à ideia de proliferação de faculdades, proliferação de centros universitários, um apelo mercadológico do ensino muito importante nos últimos 20 anos, se a gente for pensar em alguns governos, mais, outros menos, mas, de alguma forma, isso é muito presente, o quanto a ideia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão fica absolutamente à margem, e o quanto a gente, em termos de graduação, falo aqui enquanto direção do curso, tenta resistir bravamente à ideia de mercantilização do curso. E o quanto é difícil, enquanto a ideia de ranqueamento, os zenados da vida, com uma pressão, a Mara está aqui, é uma diretora também, a diretora da Faculdade de Nutrição, sabe muito bem das coisas aqui que eu estou dizendo, então, de como não é fácil a gente dar conta de todas essas questões. De alguma forma, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão tem uma marca, um carimbo de qualidade. Se a universidade consegue ser fiel a essa premissa, ela marca a qualidade do ensino dela. Isso não é pouca coisa, gente, isso não é brincadeira. A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é o preceito constitucional. Se você pegar a Constituição de 88 e for lá no seu artigo 207, está lá, indissociabilidade de pesquisa, ensino e extensão. Uma universidade se alicerça, portanto, nesse caráter triuno, do qual a gente tem que pensar aqui, e é o tema dessa mesa. Mais especificamente, o tema de indissociabilidade entre o ensino e a pós, mas aí, em termos, como eu também sou professora extensionista, estou diante de duas professoras extensionistas aqui, também coloco e tomo a liberdade de colocar a extensão como algo também fundamental da formação dos nossos alunos. Então, pensando nessa perspectiva, por que é tão importante essa indissociabilidade? Por que é algo que a gente tem nunca que perder, desista? Por que é algo que a gente tem sempre que perseguir? Essa pergunta que eu faço, uma pergunta disparadora, não estou aqui para esgotar o assunto, evidentemente, dar todas as respostas, é só para a gente provocar e pensar. O projeto pedagógico do nosso curso último, que eu estou tendo a honra e o prazer de implementar, que foi, então, começou em 2014 e vai ser implementado agora em 2018, é um projeto pedagógico que ele não vem simplesmente para acompanhar mudanças das diretrizes. Ele vem também, evidentemente, para acompanhar as mudanças da diretriz, mas ele vem para acompanhar as mudanças da nossa sociedade. que psicólogo a gente quer formar? Essa é uma pergunta importante que o projeto tenta responder. Que tipo de profissional a gente quer formar? Qual é o perfil do egresso, do curso de psicologia da PUC Campinas? Essa é uma questão muito importante e que realmente faz com que eu, Lu e Diana, que são as pessoas que estão mais próximas a essa gestão, nos debrucem todos os dias, cotidianamente, discutem, nos incestão, e agora a palavra foi incessantemente, obrigada, Lu, essa questão, que tipo de psicólogo queremos formar? E essa formação se passa, sim, pela pós-graduação, se passa pelo intercâmbio, se passa pela indissociabilidade com a pós-graduação. Portanto, quando a gente é fiel à premissa da indissociabilidade, consegue, portanto, ser consonante a isso, a gente não vai, então, compartilhar, a gente não vai dar uma ideia de compartilhabilização do conhecimento, a gente não vai ter um dogmatismo acrítico em relação às teorias, a gente vai ter uma ideia de que a gente não vai fazer uma dicotomia entre teoria e prática, que é uma coisa muito importante e que acontece demais nas formações, uma dicotomia entre um aspecto empírico e os aspectos da razão, é necessário que esse interjogo também aconteça e a indissociabilidade garante isso, por isso ela é um selo de qualidade, por isso ela é uma forma de a gente garantir que a nossa graduação seja algo que seja fiel a essa premissa. Eu gosto muito de uma... A gente tem, está muito na moda a ideia de a gente falar de ações dialógicas, parece que ficou um termo muito na moda, mas eu gosto de voltar ao conceito, sobretudo do Edgar Morin, que é um teórico francês, que eu gosto bastante dele, ele fala algumas coisas bem pertinentes. A ideia de dialogia, ela é muito interessante porque é justamente capaz de ir no centro da ideia da indissociabilidade. Se a gente pensar a dialogia como a possibilidade de a gente pegar os antagônicos, os concorrentes, os contraditórios, e ter uma visão em relação a isso como complementaridade e não como exclusão, é algo extremamente importante. E é justamente nessa perspectiva que a gente precisa, que eu acho que a graduação olha a pós, no sentido de complementaridade. A graduação, ou a pós, ou a extensão, uma não deve hierarquizar a outra, uma não deve estar acima da outra, a ideia é complementaridade mesmo, cada qual tem o seu objetivo específico, cada qual tem a sua natureza, cada qual tem a sua particularidade, especificidade, e precisa ser respeitada. Qual é o objetivo do ensino, qual é o objetivo da pesquisa e qual é o objetivo da extensão universitária. mas a ideia é de complementaridade, porque, na verdade, a gente, para dar conta da multi, da polissemia que qualquer fenômeno humano vai engendrar, se a gente tiver uma ambição verdadeira de conhecer qualquer fenômeno humano, seja na área da saúde, clínica, seja na área do trabalho e das organizações, ou seja na área da educação escola, em qualquer área da psicologia que você quiser olhar, um fenômeno, você vai ter que entendê-lo na sua polissemia. E, para entendê-lo nessa polissemia, a ideia de complementaridade é muito importante. É muito importante. Então, se o locus do conhecimento é a universidade, e a gente está aqui para isso, para transmitir conhecimento, para produzir conhecimento, para compartilhar conhecimento, a ideia da indissociabilidade é muito cara a nós. Então, faço aqui uma defesa veemente à ideia da indissociabilidade entre esses três pilares que sustentam o edifício de qualquer universidade. E a PUC não é diferente disso. Eu vou trazer uma frase que eu acho importante de dois autores, o Plurio e o Descartes, que eles vão dizer sobre essa importância da inter-relação entre a pesquisa, o ensino e a extensão. O ensino que baliza a pesquisa e a extensão. E estas que desafiam e provocam a ressignificação e reabulação e a construção de novos conhecimentos, os quais, por sua vez, provocam novas pesquisas e extensões universitárias. Essa ideia é muito boa, ou seja, de retroalimentação. Se você tem um ensino baseado em pesquisa e em pesquisas atuais, contemporâneas, você qualifica o ensino. Se você tem um ensino baseado em ações extensionistas, você dá um comprometimento social ao ensino. E se o ensino provoca todas as questões, oxigena a pesquisa, porque leva para a pesquisa novas provocações, novas perguntas para serem respondidas. Então, as três áreas, elas se alimentam mutuamente. Então, é uma bobagem separá-las. É uma bobagem, mais do que uma bobagem. É algo enganoso para a formação. Se a gente tem a ideia de formação de psicólogos como pessoas integrais, éticas e comprometidas socialmente com a realidade que a cercam, é necessário que o nosso aluno tenha contato com pesquisa, ensino e extensão. Não é simplesmente para sair daqui e fazer, entrar, ingressar em um programa de pós-graduação. Isso é bem-vindo, é claro, evidentemente, que é muito bem-vindo. Mas que ele possa, caso opte, caso queira, por uma outra viés de prática profissional, que aquilo que é, o legado que ele teve na universidade, passou por isso. e ele não se torna um psicólogo ético e comprometido socialmente do nada. Isso tem uma formação por trás importante. Então, isso é algo muito fundamental. Eu, quando me formei, quando fiz PUC, fiz graduação aqui na PUC, não tive a oportunidade na época de fazer nenhum projeto de extensão. Mas tive a grata oportunidade de ser cinco anos fazer iniciação científica com a professora Raquel Guso. que estávamos juntos no mesmo laboratório, Tatiana Slonchesky e Mônica Gobita. E aprendi o que é pesquisa. É verdade que fui para uma área completamente diferente da área que a professora Raquel atua. Mas eu sou extremamente grata ao grupo de pesquisa e à professora Raquel Guso por terem despertado em mim o desejo de pesquisar. Não fiz a pós-graduação aqui na PUC Campinas, fiz em outro lugar, mas de qualquer maneira tenho uma convicção e digo para vocês com muita clareza, a semente de todo o meu processo de formação é da PUC Campinas. E tenho muito orgulho disso. Muito orgulho de quem eu me tornei enquanto psicóloga e o que eu me tornei enquanto psicóloga tem a muito ver com essa universidade. E hoje venho aqui retribuir o que eu posso retribuir daquilo que eu conheço, mais especificamente de psicanálise para o lugar que me formou. Isso eu chamo gratidão. Então, é isso que eu desejo aos meus alunos de hoje. Eu desejo a quem está fazendo o curso de graduação. Tem alguns alunos aqui de graduação que estão me ouvindo. E participar de um grupo de pesquisa e comentava isso com a professora Vera antes de iniciar o Monsafari com a professora Diana e Lu. É importante esse processo do aluno ter a oportunidade de ser um bolsista de iniciação científica e por que não um bolsista de extensão universitária? Eu tenho dois bolsistas. As professoras que estão aqui, a Lu, a Lu não, desculpa, a Mônica e a Tati também são professoras extensionistas. Então, essa indissociabilidade é algo realmente extremamente importante. Faço um alerta aqui. Alguns podem pensar, mas essa defesa veemente que você está fazendo aqui, sobre a indissociabilidade entre precisa, ensino e extensão, será que você não está querendo dizer que você vai anular metodologias e você vai pluralizar o único numa espécie de xerox ou facsímio do único? Claro que não. Evidentemente que não. A ideia da indissociabilidade é justamente o contrário. É guardar a especificidade de cada campo, de cada nível de formação. Respeitar cada nível de formação. e o respeito a cada nível de formação é alguma coisa que a gente não pode perder de vista e parar com bobagens de hierarquização. Eu vou muito a congresso de extensão porque sou professora extensionista e canso de ouvir que a extensão é a prima pobre da pesquisa. Cada vez que ouço isso, tenho vontade de morrer. Vontade de morrer, literalmente. Por que a extensão é a prima pobre da pesquisa? O porquê que é menos ou mais? O porquê que a graduação é menos ou mais? Isso é uma idiotice. Desculpem o termo, mas eu não encontro melhor. É uma idiotice se pensar dessa maneira. Porque quando você é fiel a essa premissa da indissociabilidade, você garante que cada qual tem o seu objetivo. Ou seja, vamos retomar o ensino e a transmissão do conhecimento? A pesquisa e a produção de novos conhecimentos. E a extensão é o compartilhamento desse conhecimento a uma determinada comunidade e que volta para... que retroalimenta a universidade. Então, essa bobagem de anular não faz o menor sentido. Apesar de a gente ouvir, desculpa, críticas a esse respeito. A indissociabilidade traz ainda muitas outras riquezas. E uma riqueza que eu acho bem fundamental. A possibilidade, então, do aluno do egresso do curso de psicologia da PUC Campinas sair daqui sem a ideia de tutoria. Ou seja, sair de alguma maneira um pouquinho mais independente da própria produção do conhecimento. Não que a gente é completamente independente da produção do conhecimento. Lógico que não. Mas a possibilidade a possibilidade de ser criativo na própria produção do conhecimento de não ser uma espécie de caricatura mal acabada de qualquer professor do qual ele teve ou de qualquer teórico que ele se deparou. Isso é muito danoso para a formação. E a indissociabilidade garante isso. Garante que ele tenha uma visão muito mais complexa do fenômeno. Que ele possa alçar voos mais altos e com segurança. Que ele possa então ir um pouco mais na profundidade e não ficar no raso da profissão. E a indissociabilidade ajuda nisso. Porque nenhum fenômeno vai ser explicado simplesmente pelas questões só da pesquisa ou só pelas questões da extensão ou só pela questão do ensino. É necessário essa ideia triuna. O ensino, então pensado dessa maneira é o nosso grande desejo. É o grande desejo dessa direção. Falo com muita franqueza e com muita tranquilidade a respeito disso. E o nosso projeto pedagógico do curso foi pensado a essa luz. Como eu disse, a última reestruturação curricular não foi feita apenas para pensarmos em adequação de diretrizes. São importantes, claro, elas são levadas incônsitas, evidentemente, mas a presença de professores no NDE, como a professora Diana lembrou muito bem, ajudando na construção do novo projeto pedagógico do curso, é evidentemente a ideia de a gente fazer essa articulação. Eu era membro do NDE da época, portanto representava a extensão universitária. E a gente pensar que esse projeto então está em consonância. o fato de eu ter aberto possibilidades para dois projetos de extensão. Então a gente dobrou o número de projetos de extensão dentro da graduação. Ainda pequeno o número, é verdade, mas a gente precisa lembrar dos nossos limites institucionais. O número de vagas, o número de bolsas para professores extensionistas, o critério que o professor, não é qualquer professor que pode ser extensionista, tem vários critérios, enfim, então tudo isso a gente tem que levar em consideração, mas dentro das possibilidades do curso, a gente aprimora tanto a pesquisa quanto a extensão universitária. Então, sem dúvida nenhuma, o nosso egresso, eu tenho um desejo que o nosso egresso saia um pouco com a perspectiva kantiana. Não sei se vocês já ouviram o termo de Kant, muito interessante, que ele vai falar, que você só se torna homem quando você sai da ideia de minoridade. E para ele, o que é a minoridade? Menoridade é quando você é capaz de usar o seu intelecto de forma não tutorial, mas de forma autônoma. E eu acho que a ideia da dissociabilidade entre pesquisa e extensão faz com que o nosso aluno saia um pouco menor, se divorcie um pouco da própria minoridade e vai, então, entrando aí, sendo respeitoso ao Kant na vida adulta, da pesquisa e da própria formação profissional. Isso é um grande desejo meu em relação aos nossos alunos, que ele saia um pouquinho mais kantiano nesse sentido. E aí, eu tenho, já que eu sou psicanalista, adoro desejo, adoro esses termos, eu vou trazer um conceito também da psicanálise para fechar a minha fala, que eu acho que ele é muito importante e é um desejo meu e de algo que eu gostaria que a gente reforçasse aqui, os nossos laços com a pós-graduação, que a gente estreitasse mesmo as nossas forças. Porque, sem dúvida nenhuma, que unidos a gente é muito mais forte e muito mais... Conseguimos produzir coisas muito melhores. Então, eu tenho esse grande desejo de que a gente faça isso. Eu sinto as portas abertas do programa de pós-graduação. Eu falo isso aqui na presença da professora Vera. E sinto também que a pós sente as portas abertas da direção do curso. Mas eu acho que a gente, para além disso, precisa estreitar mais, fazer mais caminhos, precisar em outras propostas. Para além da iniciação científica, para além do estágio de docência, que é bastante importante, para além da participação da Sônia Eumina no Muno e da Tati Nakano no núcleo docente-estruturante, para além dessas participações, a gente precisa aprimorar. Como esse evento aqui, que para mim foi tão caro e tão motivo de orgulho. eu termino a minha fala elejando o conceito da psicanálise muito famoso, muito conhecido, que é o narcisismo. Esse conceito engendra muitos sentidos. Quando você fala em narcisismo e psicanálise, é bem complicado, porque é muita coisa. Eu não vou falar aqui na primeira forma de constituição do ego, eu não vou falar de uma forma de relação de objeto. Eu vou falar do narcisismo no sentido mitológico, que também tem a ver com o tema da psicanálise. Uma cota de narcisismo é muito importante para todos. Em últimas palavras, uma coisa muito mais simples, a gente precisa amar para viver bem. Ou melhor, a gente precisa se amar para viver bem. Isso é narcisismo, quando a gente se ama. A pós-graduação precisa se amar, precisa se cuidar. A graduação precisa se amar, precisa se cuidar. E a extensão universitária é a mesma coisa. só que a gente não pode ser igual ao narcisismo. Ou seja, o que aconteceu com o narcisismo? Ele se amou tanto que ele morreu em si mesmo. No sentido hermético. A pós-graduação não pode ter esse caminho, de se amar tanto e morrer em si mesmo. Em grupos fechados, que chamam as mesmas pessoas, que só se comunicam consigo mesmo, e pararararara. A pós-graduação, a graduação, desculpa, é a mesma coisa. Não pode também ser fechada em si mesma. os mesmos professores sempre, as mesmas conversas, as mesmas aulas, as mesmas matérias, pretendendo sempre os mesmos alunos. Sempre reclamam, Cris, os nossos alunos não são mais os mesmos. Não são mesmo? Graças a Deus, eles mudam. Se dinamizam. Vamos dinamizar também, vamos acompanhar o tempo, então a gente não pode fechar em si mesmo. E a extensão é a mesma coisa. Os mesmos projetos, os mesmos públicos alvos, os mesmos bolsistas, não. Não. Então o que eu desejo, a gente, é que a gente tenha a cota de narcisismo certeira. Para que a gente possa aprender a sair de si mesmo. E não é uma crítica a ninguém aqui, é uma autocrítica até à própria graduação. Da qual a gente precisa aprender a fazer isso. E é esse que eu desejo profundamente aqui hoje, que esse dia só chegue um disparador de um caminho do qual a gente possa firmar aqui uma vinculação muito mais estreita. muito obrigada. Obrigada, Cris. Fala precisa, objetiva. eu agradeço a você por ter aceito aqui participar. E quero declarar que é verdade isso. A gente tem tentado, a gente tem conversado muito desde que você entrou. E nós temos conseguido, se vocês observarem, fazer muitas coisas, a partir dessa nossa proximidade de objetivos e de desejos, porque não desejo. Bom, eu estou abrindo agora para perguntas, para comentários que vocês queiram fazer no tempo que nos resta. Tem microfone aí, Lília? Tem? Tem? Meninas, muito bom ouvir o que vocês falaram. e, assim, remetendo tudo a esse esforço que a gente faz cotidianamente de construir. Eu acho que a Diana colocou bem. A Diana se formando, eu entrando na faculdade e a gente construindo um programa de psicologia, ela já formada num nível já de ser professora, e eu entrando na graduação e tendo que me formar e construir um curso ao mesmo tempo. Quer dizer, essa experiência é uma experiência que deixa marcas, na vida da gente, o tempo inteiro, para o resto da vida. Porque ou você desiste ou você enfrenta. E, se você enfrenta, você se modifica. E eu acho que o que vocês trouxeram aí é exatamente uma história de compromisso, de implicação de cada uma de vocês, de cada pessoa, em cada momento histórico, de trazer para essa universidade um contexto bom, um contexto que, apesar das dificuldades, é um contexto onde a gente pode inovar, onde a gente pode criar caminhos, como diz a Cris. A única preocupação que eu tenho é que, além de nós tentarmos, isso não tem sido fácil para mim, pessoalmente. Não tem sido fácil para mim, pessoalmente, mas tem sido alguma coisa que a gente precisa sempre, como diz a Cris, criar novas formas de comunicação, de caminho e tal. a única preocupação que eu tenho é que nós temos aqui dentro, nessa relação graduação e pós, uma relação difícil, uma relação de tensão, posso dizer isso porque é real, porque a gente tem uma relação diferenciada com a universidade. Então, quando o professor da graduação é orista e o professor da pós-graduação é um professor de dedicação, as condições de trabalho são diferentes. Então, quando você chama, por exemplo, fazer uma reunião num grupo de pesquisa, um professor orista da graduação, como disse a Diana, que deveríamos juntar, é isso que eu tenho pensado, eu achei que as políticas de extensão fossem facilitar a participação dos professores da graduação nos grupos de pesquisa. E não facilita. O que acontece? Os extensionistas têm projetos individuais, eles não têm projetos de grupo. E isso foi um passo, Cris, foi um passo de reconhecimento, de pagar pela dedicação à universidade, mas ainda de uma forma acendida. Então, a minha pergunta para vocês é assim, como a gente supera essas políticas que são institucionais? Isso não dá certo, isso não vai dar certo. Melhora-se a condição de trabalho de alguns, mas não faz a rede indissociável de pesquisa, ensino e extensão. Não faz. Eu, particularmente, dou aula na graduação, no finzinho da graduação, até quando, eu não sei, mas desde 1975. Eu dou aula na graduação, depois incorporei a pós, a partir de 90. E hoje, eu faço um esforço para manter a graduação, porque ainda a gente está conquistando algumas coisas de inserção dos profissionais no campo da educação. Porque o desejo de você ficar só na pós-graduação, organizando a produção do conhecimento, ele é muito mais forte. Então, assim, eu sinto que a gente tem uma boa intenção, força, nós estamos aqui lutando desde sempre, nada foi dado, nada foi fácil, principalmente nas condições de uma universidade comunitária como a nossa, mas que a gente tem ainda muitas dificuldades institucionais para operacionalizar essa indissociabilidade. E eu queria ver, assim, como que nós podemos, porque quando a gente dar um passo à política nacional, já deu 20. E aí, como a Diana colocou sempre, sempre vinha de cima para baixo, porque a gente, por mais que a gente olhasse para onde ia a direção da política nacional, a gente não conseguia descolar no movimento aqui embaixo. Então, assim, nós estamos sempre respondendo a uma demanda e uma exigência externa. E eu acho isso, judiação, porque a gente teria condição de criar e de possibilitar inúmeras integrações da graduação com a pós-graduação a partir dos grupos de pesquisa. E nós precisamos, concordo, Cristiana, nós precisamos dar esses passos, mas a gente precisa também convencer a instituição de que algumas regras que foram instituídas lá atrás, precisam só, sabe? Por que um professor orista não pode publicar com um professor que é pesquisador? Eu não entendo isso. se a gente colabora com um aluno que não está formado, que nem professor é, certo? A gente não pode ter uma colaboração de um professor da graduação só porque ele é orista? Então, tem alguns ranços aqui na instituição ainda que nós precisamos superar. E eu acho que esse momento é um momento de a gente abrir a cabeça e pensar, entendeu? Em formas institucionais, ou seja, para cima de nós, porque nós já entramos em um acordo, a gente já sabe que a gente precisa, a gente tem um projeto pedagógico com perfil e com ênfase, a gente precisa organizar uma discussão um pouco acima de nós, institucional, para a gente poder reverter alguma situação. Senão, nós vamos ficar à beira do caminho de novo, porque a política nacional não concebe essa distinção entre um professor orista que não pode trabalhar e pesquisar junto com um professor pesquisador e um professor extensionista. Isso não existe. Eu estou jogando uma bomba aí, vocês não precisam responder, é só para compartilhar a reflexão e dizer que é bom ouvir que nós estamos lutando por qualificar o programa de psicologia no nível da pós e no nível da graduação, mas que a gente ainda tem um horizonte meio nebuloso pela frente. É, Raquel, nós sempre tivemos em lados opostos, mas muito unidas nos nossos ideais. Eu acho que nós temos, nós estamos pagando caro, que eu acho que a gente está pagando o fato primeiro de a gente estar, e aí eu, minha culpa, a gente está, no CCV. Entendeu? O único curso de pós-graduação no CCV que veio para cá foi a psicologia. Agora, há dois anos só, começou um outro. Então, a tradição do CCV não é essa. E ele representa pouco perante toda a universidade. Na luta. Na luta. Fazem. Fazem. Se a gente estudar profundamente como é que estão funcionando os outros programas, existem diferenças grandes nessa relação com a graduação. Eu acho que nós estamos aqui com um problema que é particularmente primeiro nosso e que precisa ser olhado de frente. E, segundo, que nos cabe, enquanto primeiro curso da universidade, sensibilizar a universidade. Então, eu acho que eu cobro isso da gente. e esse foi mais ou menos o que eu queria dizer, o meu recado. Eu gostaria de enfatizar isso que a Raquel e você estão falando, Diana, porque esse sofrimento, sendo professora da graduação e da pós, empatia com o sofrimento de muitos alunos nossos, brilhantes, terminarem o doutorado e sentarem comigo e falarem assim, agora eu não posso ir para a frente, porque eu não posso fazer pesquisa. Não sei nem se eu vou continuar aqui na PUC, porque tem outros lugares onde sou professor da graduação e eu posso fazer pesquisa. Aqui eu não posso. Então, todo investimento, todo o meu talento aqui parou, eu sou barrada. Então, eu acho que é a hora de realmente chamar a instituição e fazer uma reflexão. Uma coisa é a burocracia e outra coisa é essa Sproul que o MEC e a CAPES todos pedem, essa interligação entre ensino e pesquisa não pode ser indissociável, não pode ser por uma burocracia. Se outros cursos conseguem, se outras universidades conseguem, por que professor da PUC não pode? Então, esse é um sofrimento. E outra coisa que nós temos discutido muito, eu acho que realmente é uma questão de a gente sentar e conversar junto, talvez com essas pessoas que têm ainda uma visão mais burocrática, enfim, ou outras pessoas que mudaram, que foram mudando, direções e tudo mais, é como que a gente pode contribuir. Por exemplo, eu vejo a Luciana contando, acho-se maravilhoso, as experiências das coisas que a gente fez, congressos, e chamou o professor visitante e palestras, ela vai dizer, aquela aula que a Solange deu, aquela aula que a Raquel deu, ela vai dizer das grandes coisas que a gente movimentou. Eu acho que a gente tinha uma contribuição muito melhor, poderia ser mais aproveitada em termos dessas coisas que a gente pode dinamizar, pois estão na pós-graduação, estão em interlocução com as agências. Então, essa é a questão, você tem que estar na graduação, você vai dar um pouquinho de hora que sobra para você só para completar a sua carga. Então, a gente realmente não está fazendo esse impacto. Não está fazendo esse impacto. Então, eu vou lá, dou duas horinhas no início da psicologia. Isso é realmente uma contribuição na pós-graduação ou será que a gente podia fazer uma coisa mais ampla? E essa coisa mais ampla existe nas outras universidades. Você vai, por exemplo, na Federal do Rio Grande do Sul, você vê as várias coisas grandes, os impactos grandes que o pessoal está trabalhando, inclusive colaboração com os alunos de doutorado e uma interlocução muito mais forte. Então, eu gostaria que a gente não aceitasse esse conformismo, é assim, a PUC que é assim, o departamento jurídico que é assim. Porque existem possibilidades. Eu acho que o compromisso desse fórum de hoje e de outros é repensar essa ligação e questionar, porque é possível. E eu acho, Solange, que isso passa por uma mudança de postura que eu acho que a Cris acena quando ela fala que ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais que ninguém. Nenhum professor ou pesquisador é mais importante que o outro, porque é isso que vai nos juntar, é isso que vai nos unir. na medida em que, olha, não é a pós-graduação lutando por alguma coisa, mas é o corpo docente da instituição se mobilizando, se movimentando. E acho, quando você fala, eu acho que a gente tem que escrever isso e encaminhar. Eu, quem me conhece na coordenação, sabe que o que eu mais gosto de fazer é criar demanda. Então, a gente tem que criar demanda. nós temos de este evento aqui é uma demanda que nós inventamos. Porque eu dizia, bom, faz dez anos que eu estou aqui, eu nunca vi esse programa comemorar e esse programa tem 45 anos. Quando eu falo fora daqui, que ele tem 45 anos, e hoje Diana também mostrou isso, as pessoas ficam muito surpresas. Quer dizer, ele é mais antigo que muitos programas de psicologia neste país. Ele tem uma história que é maravilhosa. Junto com ele, apoiado por, apoiando ele, tem a graduação em psicologia, cuja história de 50 anos, a gente viveu dois anos atrás e que é maravilhosa também. Então, acho que assim, a instituição, ela não vai aparecer, na minha opinião, com uma série de medidas que vai melhorar nossas condições. Ela não vai. Nós temos que criar isso. Nós temos que nos juntar e criar essas demandas. Nós temos o privilégio de estar aqui juntos trabalhando. Quer dizer, eu vou poder dizer, olha, eu fui colega da professora Solange Weschler, que não era do teste, mas que era uma pessoa maravilhosa, da professora Diana, da professora Cristiane, da Luciana. aprendi muito com a professora Raquel, posso fazer parcerias com a professora Mônica, enfim, com a Sônia, com a Letícia, eu vou poder dizer isso. Porque nós temos uma liberdade para trabalhar dentro das nossas concepções, dentro das teorias que nós escolhemos. Mas nós temos que criar demanda a partir disso. rapidinho, passei por toda essa história como aluna, professora, voltei em 2012, e o que dá para observar? A estrutura está muito rígida, ela está inviabilizando, está dando tiro do pé em termos como universidade, como produção, e está afetando a saúde física e mental dos professores e da própria instituição. A demanda, o nível de exigência em cima da pós-graduação praticamente inviabiliza fazer outra coisa além do que a gente faz. Esse além é, inclusive, da aula na graduação. Sendo bem sincera, não é porque eu estou mais velha, eu ainda continuo com todo o pique, fazendo tudo o que é exigido e demandado em todas as instâncias, aqui e fora daqui. Estou nos dois programas daqui desse centro, fora o do Espírito Santo, e está ficando sobre-humano porque, como a gente diz, o sarrafo sobe cada vez mais, o nível de exigência em cima e agora a pressão para a gente virar nota 6 e depois 7, não é viável fazer desse jeito. E tem formas mais criativas, em termos administrativos e jurídicos, de lidar com isso. a exigência de criação de programas de mestrado profissional, que é a grande linha que vai também, fica inviabilizado também em uma instituição com essa estrutura, essa forma de funcionar. eu acho que começa não só da integração na graduação, mas após provar que o próximo passo, cada exigência que tem, cada avaliação que a gente vê, e vem esse ano de novo, de ser chamado de deficiente ou insuficiente, que é uma terminologia, eu estou lá no conselho da Propesc, aliás, tem reunião hoje à tarde, e tento falar isso. Mudanças institucionais que vão acontecer esse ano, tanto na pós, na própria pós-graduação, eu acho que é o espaço da gente criar interlocução com os outros programas de pós, saber como isso efetivamente está funcionando, que há brechas, há sim, há formas diferentes de funcionar, há sim, mesmo aqui, conversando com a Letícia, a gente teve que criar um grupo de pesquisa, junto com a Helena, nós três, integramos com os outros também, o da Solange, mais particularmente, mas a gente podia, somos em três, por exemplo, a cada semestre, dando duas grandes aulas grandes palestras para a graduação sobre temas vinculados à questão do desenvolvimento e saúde, seria muito mais rico do que sacrificar o professor a cada semana em duas horas, porque não são só duas horas, é duas horas para ir, para voltar, para preparar, é para atender adequadamente o aluno, para estar presente, e, quando você não consegue, ter que repor uma aula que não existe. Então, isso é fictício. Então, assim, é uma estrutura que não está ajudando ninguém, nem a graduação, como diz a Solange, nem a gente, e muito menos a instituição. Isso não tem sentido, e somos nós que temos que provar isso, mostrar para eles que não é assim. Então, eu acho que tem que se unir com as outras pós, aqui na própria graduação, e sair uma coisa conjunta, e institucional, porque é estrutural, não é falta de vontade, ou de simpatia, ou de interesse de ambos os lados. não tem como interagir, não tem espaço. Só lembrando, Sônia, que essa ideia de aula na graduação, quer dizer, a gente tem um baita documento, Raquel me ajudou a fazer, esse documento foi, a gente deu todas as justificativas, mas ele foi como pós. Então, e assim, a resposta foi negativa, porque entende que o nosso contrato de trabalho implica dar aula na graduação. Se a gente não der aula na graduação, nós estamos rompendo o nosso contrato de trabalho. Então, nós só podemos ficar afastados da graduação sem cargo de gestão. E aí é uma maravilha, porque como na gestão a gente não tem problema nenhum, a gente fica livre, leve, solto, para fazer pesquisa, sobra muito tempo e tal. Então, eu concordo com você, eu acho que a gente precisa juntar forças e repensar isso. nesse documento a gente defende que a graduação, os professores da graduação ficam ameaçados em relação às aulas deles, porque você não sabe, nós da pós, como nós somos obrigados a pegar, eu não posso pegar se a instituição não tiver. E eu vou pegar o quê? Quantas vezes você entra com a Cris lá e a Cris vê, eu vou arrumar a aula de onde? Só se eu tirar, porque tem que dar aula para o fulano. Então, mas como eu dou aula para o fulano? Eu vou ter que tirar de alguém? Então, assim, envolve os grupos de uma maneira. A Jaque queria falar. Bom dia. Eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, muito na questão do estado de docência. Eu sou estudante de doutorado aqui, eu estava fazendo o projeto para o semestre que vem, e encontrei uma série de dificuldades. Para mim ficou bem evidente essa questão do diálogo estar precisando avançar mesmo. Tanto de ter acesso à informação, de quais são as aulas que a gente poderia dar, a gente tem que ir atrás dos horários e tudo. A secretaria não sabe informar muito, parece que não tem esse diálogo muito claro. Mas eu tive algumas dificuldades, eu fico pensando assim, porque eu conheço alguns amigos da Unicamp que sempre falam que nunca vi a cara do meu professor, só tem aula com pad, e acho que isso é complicado. Mas aqui na PUC parece que é o extremo oposto. Eu dei a ideia de que gostaria de administrar uma aula com a presença do professor e meu projeto voltou, por causa dessa ideia que ficou ali. Então, como a gente pode fazer esse diálogo da pós-graduação com a graduação, se nesse momento que a gente está ali, na sala de aula, a gente não tem a possibilidade de levar nem o que a gente está pesquisando. Eu não sei, talvez de uma forma não oficial, a gente poderia, no meio de uma discussão, falar dessas coisas, mas será que não precisaria oficializar? Às vezes tem coisas que a gente está pesquisando que seriam extremamente interessantes de levar para discutir. Então, eu senti um pouco de falta disso. Ter meu projeto rejeitado, eu tive que refazer, porque eu dei essa ideia. Como a gente poderia avançar com relação a isso? O papel do estágio de docência na PUC mesmo. Como que é o seu nome mesmo? Jaqueline. Não sei do projeto rejeitado por esse aspecto, em relação ao projeto de... E nem também nem sei, porque, na verdade, os projetos de docência vão para o Conselho de Faculdade, e o Conselho de Faculdade aprecia. É claro que o Conselho de Faculdade tem alguns critérios para aprovação ou não do projeto. Um dos critérios que barra realmente o projeto é quando o mestrando ou o doutorando elenca as disciplinas do próprio orientador. É uma coisa que eu discuti muito com a Vera, levamos para o Conselho da POS, para essa discussão, para que isso não acontecesse. De resto, nós não barramos. O que nós achamos muito bem-vindo à sua ideia, e isso deve ser combinado com o professor que você vai ministrar a aula. Então, se o professor acha pertinente que você é ministro e tais e tais, ou que você vai compartilhar com a classe o que você está pesquisando, eu, particularmente, se você fizesse estágio de docência comigo, acharia sensacional. abriria espaço para você dar uma aula, como você disse, não todas, evidentemente, porque a responsabilidade pela docência é minha. É minha. Agora, tem que precisar conversar com o professor a respeito disso. É o que nós orientamos quando uma pessoa faz o estágio de docência. Mas parece que institucionalmente isso não é possível. Por quê? Foi a resposta que eu recebi. A minha resposta é uma comissão de bolsa, cara. Deixa eu dar o microfone. Passou, né? As institucionais explícitas de que não pode... Tem normas, está lá, que a gente normalmente não lê até o fim. Tem um regulamento explícito sobre isso. E, por conta, de novo, o contratual, da estrutura, o aluno não pode insinuar que ele vai fazer uma atividade do docente, que foi contratado para isso. O estágio em docência, a rigor, é a observação. Claro que, de acordo com o professor, com o que ele permite, você vai poder ter um espaço para contar a sua experiência, o seu projeto, ou algum tema que contribua. Agora, não pode aparecer no papel escrito que você vai dar uma aula lá no lugar do professor. É um jeito de contar a história, sempre. E essa história, quando vem para a comissão, eu não posso assinar uma coisa assim, porque eu vou contra o regulamento. Não sou só eu, a comissão inteira. E, no seu caso, fui eu. Então, aí faz parte de toda essa estrutura. É um absurdo o aluno sair da pós, quando a CAPES diz que ele tem que aprender a ser professor, e ele não só pesquisador, e ele sai daqui sem saber ser professor, porque ele não pode assumir uma classe. É diferente dar uma aula, é diferente se enfrentar uma turma, lidar com uma turma um semestre inteiro, em termos de avaliação, de nota, preparar a aula, é o manejo da classe. Essa é a experiência docente. E ela não tem. Vocês vão sair sem saber fazer se não derem aula fora da PUC. É isso. Sônia, eu me lembro que, quando pensamos nesse regulamento de estágio, ele foi feito por mim, não existia um regulamento. Os alunos iam e sei lá o que os alunos faziam. Ele pode dar uma aula, se ele combinar com o professor, o professor vai discutir o tema tal e ele apresentar. Isso os meus alunos fazem. Outra coisa. Eu entendo o estágio de docência como um processo investigativo. Isso está escrito lá no regulamento de estágio, que é, olha, você vai... Como é que esse professor... Investigue... O que é dar uma aula? Quais são as estratégias? Como é que se avalia? Como é que envolve o aluno? Então, os projetos, eles deveriam ter isso, os projetos de estágio. Quer dizer, o regulamento está lá. A comissão de bolsa, ela é livre também para sentar e discutir e vamos repensar aqui algumas coisas. Então, já que eu acho que o que você está falando, você tem razão, eu acho que vocês, como alunos da POS, vocês podem demandar uma discussão com a comissão de bolsa para pensar, olha, quem, teoricamente, gerencia isso aqui é a comissão de bolsa. Nós queremos discutir isso. Veja, eu, por mandato, eu sou presidente dessa comissão de bolsa, porque eu sou coordenadora. Ocorre que a minha coordenação termina este ano. Foram só oito anos, então, eu estou bem triste. Mas, assim, hoje eu tenho uma reunião agora com o Conselho. Uma das pautas é essa. O que nós queremos ainda mudar no programa? Porque eu estou aqui e nós podemos encaminhar algumas coisas, simplesmente porque eu não sei do futuro. Mas esse tipo de coisa pode, sim, ser discutido com a comissão de bolsa. Vê, se a gente não começar a resolver esses problemas que os destinatários, ou o objeto, ou as pessoas que cuidam tão perto de nós, nós estamos perdidos, que nós não vamos mudar a instituição. Então, isso é absolutamente interno, é interno ao programa e deve ser mudado lá. Quero deixar claro que não tenho tido problemas com o Conselho da Faculdade, só se for alguma coisa, assim, muito precisa, e aí é mudança, assim, boba e tal. A Diana quer falar uma coisa. Eu queria falar. Eu participei várias vezes do Conselho, atualmente eu não estou mais no Conselho de Faculdade, mas várias vezes, inclusive na reunião da pauta da ação, com essa questão do estágio de docência. Vocês se lembram da minha apresentação? que eu fiz um slide, que tem um lado as linhas de pesquisa da pós, e de outro lado os eixos. O estágio de docência é o estágio que tem que integrar essas duas coisas, gente. A proposta tem que vir integrando isso. Você vai para qual disciplina, ou para qual eixo, e o que esse eixo tem a ver com a pesquisa que você está fazendo? A escolha não pode ser pelo horário do professor. Infelizmente, essa é a realidade. Diana dá aula terça-feira, uma hora da tarde, eu posso terça-feira, uma hora da tarde. Não importa o que é que ela dá aula. Eu preciso fazer estágio de docência, eu vou lá. Não pode ser por aí. O projeto do estágio tem que ter a ver com o projeto pedagógico do curso de graduação. senão não faz sentido o estágio de docência, é melhor não fazer. Então, eu queria deixar aqui claro o que a gente tem que olhar quando o projeto chega na graduação. É por aí que nós vamos olhar. Não importa o professor, não importa o horário, importa o conteúdo do projeto. Se ele vai dar uma aula, se ele vai fazer uma pesquisa, se ele vai fazer uma contribuição para... Não importa, desde que haja coerência entre o que ele está fazendo, e o projeto pedagógico do curso. Quem mais? Oi. Eu só queria fazer uma sugestão a partir de tudo o que a gente conversou hoje, das falas das professoras. Eu, como professora da graduação e como doutoranda quase terminando, fico muitas vezes com essa sensação desse distanciamento e tudo mais. Os alunos vêm falar, olha, você não sabe de alguém que pesquisa sobre isso na pós? Eu falo, mas você não conhece a fulana? Não, nunca ouviu falar. Como assim? Então, isso aparece muitas vezes em sala de aula. E quantas vezes eu indico alguma leitura e os alunos não sabem que o artigo que eu estou indicando é de uma professora da casa, da pós-graduação, enfim. Então, isso aparece de muitas maneiras, como a Jaque está colocando. Os alunos que estão na fase de fazer estágio de docência têm uma impressão, os alunos da IC têm uma impressão, os professores da pós têm outra, nós que estamos na pós como mestrandes e doutorandos temos outras, como professor orista eu tenho outra. E acho que essas visões ficam com ideias mais fragmentadas e isoladas em atitudes muito pontuais. a minha sugestão é que, a partir dessa discussão, a gente pensasse em uma proposta de fazer uma comissão permanente de discussão dessas questões, que fosse, não sei se isso é possível, mas que aproximasse, que a gente fizesse pelo menos uma vez por semestre ou algumas vezes por semestre, discussões pensando em estratégias de aproximação, para que não fiquem situadas em pontos isolados de um ou outro professor que tem mais interesse em aproximar. Excelente sugestão. Acho que a gente pode encaminhar, sim. Agora, veja, te ouvindo agora, André, eu ouvi você dizer uma coisa assim. Isso não é seu, é assim que a gente tem feito. Os alunos nem sabem que o texto é de um professor da pós-graduação. Como eu disse, nenhum professor é da pós-graduação. Nós somos da graduação. Percebe? Então, assim, a própria forma de referir precisa mudar. Porque nós estamos amalgamados na graduação, estou te dizendo. Todos os pedidos de afastamento, Sônia está aqui, que vão lá, entregues pessoalmente para a reitora, você tem de se manter dando pelo menos duas aulas na graduação, senão você rompe seu contrato de trabalho com a PUCAMP. Então, assim, nós somos da graduação. Então, esse próprio modo de referir, olha, um professor aqui da graduação, mas eu nunca tive aula com ele, então ele dá aula no semestre, tal, 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 tal. Então, como é que nós vamos ter que ir por aí, entendeu? É embaixo. Eu sou adepta dos movimentos que vão implodindo de baixo para cima. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa começar a fazer. A Raquel dá aula, faz 45 anos na graduação, ela é mais da graduação do que da pós, da graduação. Então, eu acho que a contribuição que ela deu para formar psicólogo, com certeza é muito maior do que a contribuição que ela deu para formar mestre e doutor, embora também seja gigante, a gente viu aqui, só aqui hoje na mesa, a contribuição dela para formar. Eu acho que nós somos professores da psicologia. E nos falta a congregação, gente. É este o problema. Isto aqui é quase que uma congregação. Nos falta a congregação. Nos faltam o locos. Quando eu falei da reforma universitária da PUC, está nas entrelinhas isso aí. Nos faltam locos. Nós temos que resgatar isso. Como? Não sei se nós vamos mandar o reitor mudar as coisas. Não sei. Não sei qual é o seu caminho. E nesses meus 50 anos de pouco, eu já fiz muitas coisas. Até chegar na reitoria e brigar diretamente. Mas nós temos que fazer força nessa direção. Hoje nós não temos um locos. E, assim, lembrando com saudade das nossas congregações aos sábados, que a gente não precisa mais fazer aos sábados, nós podemos arrumar um outro horário para fazer. Naquela época, todos éramos oristas. E nós só tínhamos a possibilidade de nos reunirmos para debater as questões que afetavam a todos, no sábado de manhã. Eu acho que a gente pode criar um fórum de professores da psicologia. E esse fórum, assim, é criado pelo movimento de nós, professores, não importa se é graduação, se é pós, se é trabalho, se é educação, e para discutir, porque ficar... Essas questões passarem única e exclusivamente pelo conselho de curso e ficar nos ombros da direção da faculdade ou da coordenação de departamento, depois dessa reestruturação por centros, a coisa ficou absolutamente desintegrada, pulverizada. E aí, nem que, por exemplo, a Vera convoque uma congregação, porque o conselho do programa são o quê? Quatro, cinco professores? Nós somos em 13 professores na pós. Se ela convoca... Doze. Doze. Estou já pensando no próximo. Se ela convoca, entendeu? O conjunto dos professores para debater questões superessenciais para a condição da psicologia, nem todo mundo vem. Então, assim, agora, se nós criarmos um fórum integrando, junto com a graduação, certamente vai sair coisa boa. Certamente vai sair coisa boa. Porque nós vamos debater a partir de diferentes óticas, de diferentes realidades. E, assim, eu acho que o professor precisa conversar sobre a sua prática. Não pela fofoquinha pelo corredor, não pelo boicote institucionalizado, entendeu? Mas, assim, cara a cara, o que eu fiz para você? O que é? Onde está o meu problema com você? Entende? Se a gente criar um fórum que a gente possa se encontrar e falar abertamente, vai ficar muito mais fácil para a gente resolver esses problemas. Eu concordo com você, Raquel, e, assim, mas eu quero lembrar o que a Sônia falou, que eu concordo com a Sônia plenamente. Nós, professores de psicologia, que damos a maior parte da nossa carga na pós-graduação, a gente é muito pressionado com milhares de coisas que a gente tem de fazer. Então, nós temos de compor os comitês, as comissões. Quando eu falei, ela falou de estágio de docência. Sabe quantos alunos a pós-graduação tem hoje? 84 alunos. Como a gente vê esses alunos de modo disperso, nossa, parece que tem tão pouco, não é? Tem 84 alunos. Desses 84, a grande maioria tem que fazer estágio de docência. Hoje, eu assinei um bando lá que vocês olharam. Então, assim, dentre todas as coisas que a gente tem de fazer, é mais uma questão. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que se crie um canal de troca com alguém da graduação e que duas pessoas fiquem encarregadas de criar este fórum. E aí eu posso ajudar no que for preciso. Mas eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Quanto alunos a gradação, Cris? Mais de 800. Quase 900. Quase 900. E professores? 68. 68 docento. Isso é porque no ingresso do meio do ano, não é, Cris? Não, já era antes. Então, essas coisas, entendeu? É que a gente precisa sentar e conversar numa roda, entendeu? Porque eu já tenho pena de você na hora que você fala isso. Eu já caio de dó. Porque eu com 12 eu já não dou conta. Uau. Entendeu? Porque são questões de um cotidiano que a gente não observa. E sabe, gente, num momento que tem um aumento de procura pelos cursos de psicologia no Brasil. É um fenômeno aí de uns três anos para cá, em todas as universidades. Não precisa cuidar. É isso. Vamos ligar esse fórum e vamos começar a conversar. É uma maior necessidade. Bom, é isso. Deu o nosso tempo. Eu quero agradecer imensamente a Diana, que já falei que nós vamos te entrevistar. Vamos conversar com a Cris também depois, por causa desse livro, com a Luciana, que deu um depoimento tão rico, a Luciana, da formação dela. Dizer que eu estou superfeliz com essa atividade. Eu aprendi muito, eu conheci história, que eu não conheceria, não está em livro, em Diana. Tinha que estar escrita em algum lugar essa história que você contou aí. Ah, mas em partes. Ah, em partes. Está bom. E agradecer a todos aqui presentes e dizer que aguardem que nós teremos uma nova mesa, sempre nesse movimento, de ir trazendo contribuições aqui de quem fez parte da história do programa. Então, muito obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Aplausos 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 Obrigado.